Boa tarde, boa tarde a todas as deputadas e deputados. Está aberta a sessão aqui. Boa tarde aos servidores da casa, boa tarde a todos os presentes e a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Tudo bem, deputado Munir? Boa tarde aí. Estou falando futebol, deputado? Boa tarde, Rafinha. Boa tarde. Anuncio. Anuncio. Espera aí, só um minutinho aqui. O deputado. Abre a sessão. Presidente, boa tarde, questão de ordem. Primeiro, infelizmente, nosso time não ganhou no sábado, né? Faltou minha presença. Se eu estou lá, com certeza, sairíamos vitoriosos. Ontem, no dia 15 de maio, a Comissão da Criança, Adolescente, Pessoa Idosa fez uma audiência pública em volta redonda com o tema violência na escola e violência contra a escola. Nós já tínhamos feito aqui, no dia 10 de maio, com o auditório lotado, e ontem nós fizemos na Câmara Municipal de Volta Redonda, com a presença minha, com o presidente da sessão, junto com o deputado Sérgio Fernandes, que é membro da Comissão de Educação, e foi um sucesso total. Câmara lotada, mais de 300 pessoas participando da audiência, mais de 90% dos vereadores de volta redonda presente, e eu queria aqui agradecer a TV Alerj, todos os seus funcionários, por terem cobrido e transmitido ao vivo essa audiência pública. Muito obrigado e parabéns a todos que participaram. Um grande abraço. Obrigado, deputado Muniz, parabéns pela audiência. Senhor presidente, pela ordem, muito rapidamente, eu queria aproveitar os nobres deputados e deputadas, meus colegas aqui presentes, para lembrar que nós enviamos para os gabinetes de todos um convite para a reunião da diretoria da Unali. Não só os deputados e deputadas unalianos poderão participar, todos que quiserem, será, deputada Marta, no Palácio Tiradentes, que é alusivo, aquele palácio é muito emblemático para nós, vai ser no Palácio Tiradentes às 10 horas da manhã, na quinta-feira. Nós teremos surpresas, já convoquei aqui o nosso unaliano mais antigo desta casa, que é o nobre deputado Luiz Paulo, nosso decano, e todos os deputados e deputadas estão convidados. O convite já foi entregue no gabinete de vossas excelências. Quinta-feira, às 10 da manhã, reunião da diretoria da Unali, nós trouxemos dessa feita para o Rio, estaremos recebendo mais de 20 deputados do nosso Brasil, deputados estaduais, e as pautas interessam a todos nós. Uma das pautas que nós discutimos na Unali é a questão da nossa... Temos emenda impositiva, que eu já até fiz a proposição aqui, de uma indicação legislativa. E tantas outras pautas que interessam ao Parlamento, ao Legislativo. Então, estão todos e todas convidados, você que é unaliano e você que não é, que deseja conhecer o trabalho da Unali, que é a união dos legisladores e legislativos do Brasil. Então, o convite já está com todos vocês, eu gostaria de recebê-los, me ajudar a receber essa comitiva que vem de todo o Brasil, de Manaus, da Bahia, do sul do país, os deputados e deputadas. Dani e todos vocês estão convidados. Muito obrigada, presidente. Sr. Presidente, questão de ordem aqui. Eu vou, inclusive, presidente, dialogar futuramente com o nosso presidente da Casa, o deputado Barcelá, porque eu queria trazer aqui uma situação que ocorreu ontem e entender quais são os novos procedimentos da Casa, da Presidência, da Mesa Diretora, em relação à transmissão da TV Alerj. Por quê, deputado presidente? Ontem fizemos uma linda homenagem aqui, nesse mesmo plenário. A gente homenageou, deputado Azeidan, Alexandre, que é o mais conhecido e reconhecido como o Babu, um expoente do cinema e da TV brasileira e diversos outros grupos culturais. Nesse exato momento, às 18h30, não acontecia nenhuma outra sessão na Casa, nem solene, nem legislativa. Nós fizemos o pedido, oficiamos a TV Alerj. A TV Alerj nos informou que seria transmitido ao vivo, não apenas gravado. Até às 7h da noite, a nossa assessoria conversava com a TV Alerj e a sessão seria transmitida. A sessão não foi transmitida em nenhum dos dois canais da TV Alerj. Nem o oficial, nem o Alerj digital, não tinha nada de novo sendo transmitido no horário. Era retransmissão de programas e programas importantes. A TV Alerj faz um excelente trabalho. Nenhum demérito ao trabalho da TV Alerj. Produz programas conscientes, educacionais e informativos à população. Mas, para mim, é um demérito, é um desprestígio a minha atuação parlamentar a uma sessão solene que é prevista no regimento, que é prevista, inclusive, a transmissão pelo regimento não ser transmitida e, até o presente momento, o nosso mandato não ser informado do porquê. Então, eu venho aqui trazer esse desabafo bastante descontente e peço para que a mesa diretora, a presidência, tome ciência dos procedimentos e nos publicize. Porque, até então, pelo regimento, está resguardado que qualquer sessão, seja solene ou legislativa, tem prioridade de transmissão. Então, transmitir programa repetido, para não transmitir a medalha do Babu, é um desrespeito a essa casa, é um desrespeito à atuação do ator, que é o Babu, um brilhante ator que nos brindou com diversas produções cinematográficas, como o próprio filme Tim Maia. Então, me desculpe, deputado presidente de Brasão, mas, assim, de fato, o desabafo é necessário porque eu, deputada Dani Monteiro, estou extremamente descontente e me sentindo desrespeitada na minha atuação parlamentar. Não poderia não usar o microfone hoje para vir aqui denunciar e espero, da mesa diretora, não sei se de vossa excelência ou do nosso presidente Marcelá, mas espero respostas sobre o que aconteceu ontem. Não aceitarei o desrespeito, o demérito, a atuação seja minha ou de qualquer um dos outros 69 parlamentares. Se um deputado viesse aqui falar o mesmo que estou falando hoje, eu o apoiaria, porque o que aconteceu ontem é inadmissível. Então, Dani, olha só, nós vamos levar esse... Deputada, nós vamos levar o conhecimento... Tá, deputada? Vamos levar o conhecimento disso aí para a gente tomar providência. Só para deixar nítido, a TV Alerj veio, fez a filmagem, pegou as entrevistas. O problema é que não foi transmitido ao vivo, deixou de transmitir para transmitir um programa repetido. Isso não faz sentido, inclusive, de acordo com o nosso regimento, porque se há sessões solenes ou legislativas, elas têm prioridade. E a minha sessão era a única que estava acontecendo ontem, usando o plenário da casa. Não era no auditório, não era lá em cima, não era externa. Era aqui no plenário. Essa é a diferença, deixar bem registrado e nítido. E me desculpe qualquer destempero aqui, deputado presidente, mas peço diretamente da mesa diretora informações sobre isso. A deputada, olha só também, todas as vezes que a TV Alerj trabalhou contigo, vários momentos também, sabe, no mandato teu passado, sempre fez direitinho. Então, a gente tem que ver só apurar o que aconteceu, e que não possa acontecer de novo, não só contigo, com qualquer parlamentar, que os direitos são iguais, não, deputado? Exatamente. Só desculpe, deputado, mais um tempo, mas reafirmar, o trabalho da TV Alerj é impecável. Eu sempre fui extremamente bem tratada por todos os trabalhadores, já fui chamada a dar entrevistas em programas da TV, e sempre fui. Aqui sempre me entrevistam dos meus projetos. Não estou falando de nenhum caos passado ou pregresso. A minha história com a TV Alerj é irretocável. Eu estou falando exclusivamente da transmissão ao vivo de ontem. E sabe qual foi o problema? O jogo do Val. O Val aqui, o jogo do futebol dele, deve ter atrasado, não é, Val? Deve ter sido problema com o jogo dele, futebol. Estou brincando só. Uma questão de ordem também, presidente. Quero dar toda a solidariedade à fala da minha deputada Dani. É muito importante a colocação da deputada aqui, para que a gente possa estar ajeitando o que não está funcionando. Também faço coro quando a deputada elogia o trabalho hoje da comunicação da TV Alerj. Toda a comunicação aqui da casa. Os profissionais são super comprometidos, sérios, sempre nos entrevistam. Mas um caso como esse, em que não há outra, não há concorrência de solenidade, é inadmissível, é um desrespeito com qualquer parlamentar. E tem a minha solidariedade. Vou colocar, apresentar essa questão na mesa diretora. Presidente Brazão, desculpe. Quero também solicitar, presidente, a retirada da pauta de hoje do PR 3282, de minha autoria. Só para retirada da pauta, por favor. Presidente Brazão, bem rápido. É muito rápido. Também para me solidarizar com a deputada Dani Monteiro, e também dizer da excelência do trabalho da TV Alerj. Viu, presidente Brazão? Eu quero dizer o seguinte, da excelência do trabalho da TV Alerj, que é maravilhosa, nos trata a todos muito bem. O nível de profissionalismo top de linha. Sou testemunho disso. De muitos anos, cada vez melhora. Agora, realmente, a deputada Dani tem razão. Porque não se... E eu também... Uma solenidade, aqui no plenário, um artista consagrado, sem ter outra acontecendo na mesma hora. Isso deve ser averiguado. Deve ter sido algum descompasso, porque a deputada pediu, informou. A TV Alerj sempre cobre tudo com a melhor categoria. Deve ter tido algum ruído de informação. Ninguém vai acreditar que tenha havido uma perseguição que seria uma coisa inaceitável. Mas V. Exª, como presidente em exercício, como vice-presidente da Casa, pode pedir para informar o que aconteceu. Deve ter tido, realmente, algum problema na ordem de comando. Porque não vejo nenhuma outra explicação plausível. Obrigado, deputado. Vamos tocar. Anuncio. Entre a imitação ordinária e a segunda discussão, a redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 3795, barra 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre as revisões de veículos automotor fora das oficinas, credenciadas ou autorizadas pelo fabricante. Em discussão. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Encerrada a emenda. Não, em votação. Em votação. Em emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação. A redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Esse aí é para retirar. A pedido da autora, vamos retirar o projeto de lei da deputada Zaidan, 3282. Projeto de lei 246, barra 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do grande prêmio Brasil... Dia do grande prêmio Brasil de Tuf. E da outras providências. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Vai autógrafo. Em votação e primeira discussão. Projeto de lei 2192, barra 2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que fica às concessionárias fornecedoras de serviço de TV ou internet, com assinatura obrigada a compensar o assinante que tiver o serviço interrompido e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de defesa do consumidor favorável, com as emendas da comissão de Constituição e Justiça, e de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário, das comissões de Constituição e Justiça favorável, de defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Jânio Mendes, Valdeque Carneiro, doutor Serginho, Tiago Pompulha e Dionísio Lins. Em votação, as emendas da CCJ ao projeto. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Em votação, as emendas de plenário, em votação, as emendas de plenário, com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 153, barra 2019, de autoria do deputado Deudalto, que dispõe sobre a criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão na rede pública de saúde e das outras providências. Aparecei das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com voto em separado pela Constituição e Constitucionalidade, com emenda do deputado Chico Machado, relator original, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, relator do vencido, Marta Rocha e Renata Miranda. Em discussão. Em discussão. Para discutir. Para discutir, Érica Taquimoto. Está, vou ali na tribuna. Melhorou? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Presidente, eu gostaria de saudar, inicialmente, a iniciativa do nobre deputado doutor Deodalto de propor essa criação de uma política de diagnóstico e tratamento da síndrome de depressão na rede pública. Cabe destacar que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de pessoas que sofrem deste mal. E a busca por medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor cresceu cerca de 58% entre 2017 e 2021, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. E a pandemia, indubitavelmente, nos afetou de várias formas, entre elas, a nossa saúde mental. Porém, não há resoluções simples para problemas tão complexos como esse. A gente tem que refletir sobre o nosso modo de vida nas cidades e as várias formas de violência, sobre a alienação no trabalho, sobre as imposições de amarras e padrões de sucesso e sobre a pressão constante por sucesso e ganhos materiais. Quando a gente fala de profissional de educação, as informações são bem sérias. Vejam bem, numa matéria do jornal O Globo, de 18 de 4 de 2023, desse ano, apontou dados relevantes emitidos pela Secretaria Estadual de Educação, aqui do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Acesso à Informação, denunciando que, abre aspas, só em 2022, 3.696 servidores da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro requisitaram licença de suas funções por episódios depressivos, transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo recorrente. Fecha aspas. Essas enfermidades representam 25% de todos os males relatados pelos 14.642 servidores que obtiveram licenças por motivos de saúde no ano passado. Então, a ansiedade, o estresse e a depressão, infelizmente, são tipos de adoecimento que acometem muito os profissionais da educação. Então, nós, que trabalhamos em escolas, não paramos durante a pandemia. A gente teve que desdobrar para a manutenção das atividades escolares com imensa sobrecarga de trabalho, domiciliar e laboral. Então, no retorno presencial, a gente não voltou de onde a gente parou. A gente se deparou com escola sem manutenção, alunos e alunas desmotivados pela dificuldade de aprendizagem no ensino remoto e sem apoio psicológico nenhum e famílias muito empobrecidas. Outra categoria que eu quero destacar aqui são os profissionais da saúde, que foram incansáveis na luta pela vida da guerra contra o coronavírus. Então, por isso, o meu mandato e a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós estaremos empenhados na efetivação do pagamento do piso nacional como base de cálculo remuneratória e no cumprimento dos planos de cargos e salários conquistados durante anos de luta pelos profissionais de educação e da saúde. E os profissionais da segurança pública também sofrem muito com problemas de depressão devido a inúmeros fatores. Por isso, o presidente Lula, muito sensível à pauta, sancionou a lei 14.531, barra 2023, que prevê a realização de ações de apoio à saúde mental e de prevenção ao suicídio para profissionais de segurança pública e de defesa social. Então, trata-se de um conjunto de normas que prevê acompanhamento médico e psicológico, carga horária de trabalho humanizada, política remuneratória condizente com a responsabilidade do trabalho policial, promoção da qualidade de vida do profissional, entre outras ações. A lei também estabelece atenção para os profissionais com quadro de depressão ou ansiedade, estresse e de outras alterações psíquicas que façam uso abusivo de álcool e outras drogas ou tenha tentado suicídio. São medidas importantes para a humanização do profissional de segurança pública que, por muitas vezes, são negligenciadas. E, por fim, eu aproveito em sejo para destacar que, neste mês de maio, mês das mães, é oportuno a gente olhar com atenção para depressão materna. Como mãe de três, posso afirmar que a gente não deve romantizar a maternidade. Há uma pressão e sobrecarga enorme sobre nós mães. Então, por isso, eu protocolei o projeto 771-2023 que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a campanha Maio Furta Cor dedicada às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. um tema que é um desafio para a saúde e que não pode ser ignorado. Conto com a colaboração dos meus colegas para a gente avançar nessa pauta. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais queira discutir, encerrar a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei 3421-2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 390-26 de dezembro de 1980 e a lei número 5.645-26 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dos eméritos combatentes da Força Expedicionária do Brasil, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, nosso deputado Yuri. Muito obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o deputado Márcio Canella por esse projeto de lei. As forças Expedicionárias brasileiras são motivo de muita honra e orgulho para as forças armadas e para toda a nossa nação. a FEB foi para a Europa combater o fascismo. A cobra fumou, como se dizia naquela época. E eu tenho muita felicidade de saber que desses 25 mil homens e mulheres que foram para combater o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial, 204 eram petropolitanos. A gente tem o Museu das Forças Expedicionárias brasileiras em Petrópolis. Eu tenho uma relação boa com eles há muito tempo. Quando eu tinha programa de TV, fiz o documentário. Vou procurar os organizadores para que a gente possa revitalizar o museu, colaborar com o nosso mandato. E também temos na Rua do Imperador a Praça dos Expedicionários, onde tem um monumento em frente ao Teatro Municipal Dom Pedro e ali a gente tem um nome desses 204 petropolitanos que lutaram. Então, ter essa data no nosso calendário oficial do Estado do Rio é mostrar para quem ainda não entendeu. As Forças Armadas brasileiras são fundamentais na defesa da democracia e no combate a qualquer tipo de governo totalitário e de viés fascista e nazista. Então, muito orgulho da FEB, muito orgulho dos pracinhas e fico feliz dessa casa estar reconhecendo esses nobres combatentes. Muito obrigado. deputado Uri, parabéns aí pela atitude. Parabéns aí. Deputado Vitor Júnior, para discutir. Não? Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo mais com o que discutir, quem queira discutir. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda. Retorna às comissões. Em primeira discussão, primeiro dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução número 301 barra 2019 de autorio deputada Renata Souza, que altera o artigo 552 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e dar outras providências. Retorna segundo dia para recebimento de emendas. Retorna segundo dia para recebimento de emendas. Em votação, em discussão única. Pela ordem. Posso discutir? Não. Não? Só? Já volta para a segunda? Só para receber a emenda e a gente pode discutir na ocasião, não é? Está bom. Obrigada, presidente. Obrigado, Renata. Só no terceiro vídeo que eu vou dizer que eu já estou a ver. Em votação, em discussão única. Indicação legislativa 07 de março de 2023 de autoria do deputado Tiago Alhaço, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem expondo sobre o pagamento de benefício indenizatório a dependente dos servidores de seguranças pública, parecer das comissões de indicação legislativa favorável, novos pareceres às emendas de plenário da comissão de indicação legislativa favorável, relatores, deputado Felipe Soares e Felipe Soares. Em votação, as emendas da comissão de indicação legislativa, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação da indicação legislativa, assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai redação no final. Presidente, pode falar, deputada Marta Rocha. Obrigada. Boa tarde a todas e todos, boa tarde ao nosso presidente em exercício, deputado Brazão. Apenas dizer que as emendas foram de nossa autoria e agradecer aqui o parecer favorável, porque é importante elogiar o deputado Thiago, que está na sua primeira legislatura e já tão atento e preocupado com as questões que envolvem os servidores da segurança pública. Em particular, a questão sobre o pagamento de um benefício indenizatório aos parentes, aos dependentes dos agentes de segurança. O deputado Yuri passou aqui dizendo um importante projeto e é importante mesmo. E a nossa mensagem, a nossa emenda, deputado Thiago, foi para colocar os agentes de segurança sócio-educativa, aqueles agentes que atuam no sistema de gás que também faz parte desse cinturão de segurança. Então, agradecer ao deputado Thiago a iniciativa, agradecer à comissão por acolher a nossa emenda e dizer que é fundamental que a gente possa reconhecer através desse benefício indenizatório tudo aquilo que esses servidores fazem, afinal, a todo dia eles demonstram competência e coragem. Muito obrigada. Senhor presidente, só para a questão de ordem, fazer o registro também da iniciativa saudar o deputado Thiago Galhaço, porque cada vez mais precisamos de medidas que protejam os servidores, mas acima de tudo os familiares daqueles que têm a responsabilidade de cuidar da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. a gente não tem dúvida do grande desafio que o Estado do Rio de Janeiro tem ao longo dos próximos anos é enfrentar a segurança pública para trazer com isso estabilidade de investimentos para o nosso Estado, trazer a perspectiva de atrair para o Estado do Rio de Janeiro investimentos na área do desenvolvimento econômico, gerando emprego, gerando qualidade de vida à população do nosso Estado. Então, o eixo da segurança pública é o ponto principal daquilo que devemos estabelecer de pauta nessa 13ª legislatura para que possamos enfrentar os desafios que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo muito e, quando você liga a televisão, o que se mais tem na pauta é a segurança, ou melhor, é a insegurança que a população do Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Então, a iniciativa do deputado Tiago Galhaço traz esperança e oportunidade aos familiares daqueles que cuidam da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, como é também, eu não me engano, mas eu acho que é do deputado Bruno Galhaço, Bruno Galhaço, perdão, Bruno Dauari, são parecidos, os olhos são muito parecidos um do outro, mas o deputado Bruno Dauari, eu não me lembro, no início, na primeira semana de sessão, nós votamos aqui também, oferecemos emenda para que os familiares dos deputados, eu acho que não sei, eu não lembro se era do deputado Bruno ou da deputada Tia Ju, que tratava de apoio aos familiares que se encontravam em situação de internação, familiares que moravam em municípios distantes e que tinham que se deslocar para a capital, para atendimento ou daqui para outro município, a gente também ofereceu emendas, então, saudar o deputado Tiago Galhaço, o deputado Bruno Dauari, a deputada Tia Ju por todos esses projetos e aquela que é minha referência em política de segurança, que é a nossa querida deputada Marta Rocha. Eu quero só anunciar a presença do nosso prefeito e o Rolinde, a Peribé, está presente aqui, Peribé e nosso prefeito também de Sumidouro, Pelizo, pode falar, deputado. Quero parabenizar também o deputado Tiago Galhaço pela proposta, muito importante, a emenda feita pela deputada Marta Rocha também acrescenta um rol de direitos, incluindo os agentes sócio-educativos fundamentalmente. E quero lembrar, nós defendemos um Estado que cuida e um Estado que cuida precisa valorizar seus servidores, precisa valorizar seus agentes de segurança pública. Só até o dia 20 de abril desse ano, 50 agentes de segurança pública foram baleados, 25 morreram. A maioria deles é de IPMs, 21 desses, eram policiais militares. Então, isso já demonstra, presidente, que existe um erro na política de segurança pública. Não dá para a gente continuar tendo a polícia que mais morre e a que mais mata. Porque eu tenho certeza que não é a polícia que quer mais morrer e não é a polícia que quer mais matar. Então, a proposta do deputado Tiago Galhaço, ela fortalece a ideia de que nós temos que cuidar das famílias, desses baleados, desses vitimados, desses que tiveram sequela por combate. E aí, eu quero lembrar que já protocolei indicação nessa casa pelo pagamento da GRAM, que é a gratificação de risco da atividade militar para os veteranos, para as viúvas e para os pensionistas. Não sou só eu que estou lutando, não. Vários deputados estão nessa pauta. Protocolei uma indicação também pelo aumento do vale alimentação da polícia militar, que hoje é de 162 reais. Isso é um absurdo. O vale transporte é de 100 reais por mês. A gente sabe que vários deputados vêm do interior para trabalhar na região metropolitana. ele vai receber vários PMs, ou melhor, ele vai receber 100 reais de vale transporte, 162 de vale alimentação. E já tem lei nessa casa também o esforço de vários deputados que autoriza o governador a aumentar. Então, GRAM para todos, aumento do vale alimentação, aumento do vale transporte e garantia de uma indenização digna para aqueles combatentes que a gente tem perdido, para que essa segurança pública mude. E a segurança pública vai ter um viés de direitos humanos, um viés de reconhecimento dos nossos policiais, bombeiros, todos os agentes quando de fato a gente entender que eles são antes de tudo trabalhadores. São trabalhadores da segurança pública que lutam pelo nosso bem-estar. Parabéns, deputado, voto sim quantas vezes for necessário. Muito obrigado. Voto, nosso autor, nosso deputado, Tiago Alhaça. Muito obrigado, queria muito agradecer do fundo do meu coração a todo o apoio da Marta Rocha, do Yuri, deputados também, que a gente tem uma ótima relação. Como eu lembro, aí falo para os meus eleitores, eu estou aqui para aprender, isso está sendo uma escola, para mim, um grande aprendizado e são deputados como vocês que me recebem de braços abertos aqui, que sabem que apesar desse meu jeito brincalhão, meu jeito, às vezes, um pouco debochado, mas o que não falta aqui é vontade de aprender e vontade de fazer o melhor pela nossa população. Então, estou aqui para agradecer, queria agradecer muito também a toda a minha equipe que me ajudou. na verdade, isso foi um assunto que começou de uma forma do dia a dia, eu conversando com a coronel Lenise Durão Shoa, que é a primeira médica a chegar a um patamar full da PM, uma policial militar exemplar, que passa muitas verdades, muita realidade do que acontece. Então, estou aqui para mandar um abraço para ela, um beijo. Lenise, isso aí é para você, Léo Shoa, seu filho, toda a minha parte jurídica, estou aqui para agradecer e agradecer principalmente aos deputados que me apoiam e que por mais que a gente tenha divergências ideológicas, a gente visa também o melhor para a sociedade e visa também o melhor para a casa. Então, isso que vai valer muito a pena, tanto na cultura, tanto com os outros deputados. Então, só para agradecer e falar que eu fico muito feliz de ser recebido por vocês aqui dentro dessa casa. Também para discutir. Para discutir o nosso deputado Carlos Mink. Presidente Brazão, queria também como meus colegas me solidarizar com essa indicação legislativa 7 de 23 do deputado Tiago Gagliazzo. Sim, é necessário garantir o benefício indenizatório. Por que não? Dependente dos servidores de segurança pública, com certeza, o que foi dito aqui por vários deputados, deputado Vitor Júnior, deputado Yuri, nós temos que valorizar os servidores e naturalmente levar em consideração, deputado Tiago Ju, os seus dependentes. É uma questão de justiça. Eu quero dizer que nós nos preocupamos, sim, com a segurança desses que defendem a nossa vida. Inclusive, deputado Brazão, deputado da Tiago Ju. A lei das câmeras nos uniformes, não sei se vocês viram os dados de São Paulo, reduziu não só a mortalidade de civis, como reduziu a mortalidade dos policiais. Vossa Excelência viu, Tiago Ju. Então, nós temos que ver como aumentar a proteção desses servidores. Então, nós somos completamente favoráveis, também apoiamos a emenda oferecida pela deputada Marta Rocha. Eu queria apenas para concluir, deputado Brazão, também falo com o nosso senador Marquinho, senador Marquinho, o seguinte, eu enviei agora para você também para o nosso procurador Robson, aquele projeto de resolução que o presidente Rodrigo Bacelar já tinha elogiado, que é aquele que diz que quando um deputado se reelege, os seus projetos não vão para o arquivo. Isso vai facilitar a vida de todo o funcionalismo da Casa e dos deputados. O deputado Luiz Paulo elogiou também esse projeto na CCJ. O próprio presidente da CCJ, o próprio presidente da CCJ, Amorim, Rodrigo Amorim, ele falou que seria muito bom. eu esqueci, eu falei oralmente, mas eu me esqueci de pedir para a inclusão em pauta, mas eu tenho certeza, o presidente da Casa apoiou, o deputado Amorim apoiou, e todos os deputados têm que apoiar, porque isso significa menos burocracia, menos confusão. Então, eu entrego a vossas excelências, deputado Brazão, deputada Tia Ju, que nos representam brilhantemente na mesa diretora, esse pedido de inclusão que já tem o apoio do presidente Bacelar e do presidente da CCJ, Amorim. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Marquinho, futuro, quando se candidatar, senador aqui na casa não tem, só tem deputado, senador no Congresso Nacional. Se eu entendi, a comissão de indicação legislativa acatou duas emendas, a emenda 1, que eu sou o autor, e a emenda 2, que é a deputada Marta Rocha. Na emenda 1, eu queria pedir à vossa excelência, senhor presidente, uma correção de redação, porque houve um erro de digitação, exercício no finalzinho, em decorrência de suas funções, dois servidores de segurança pública. Não é 2, em decorrência de suas funções, D, servidores da segurança pública. É trocar o 2 por D, porque saiu com uma imperfeição. Ok, muito obrigado, senhor. Deputado, obrigado aí. Em discussão única, indicação legislativa 360, barra 221, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a melhoria da metrologia de trabalho e dos equipamentos de proteção aos guardas municipais e agentes de segurança do programa Sociedade Segura e das outras providências. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável com emendas. relatou deputado subtenente Bernardo em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Presidente, desculpa. Pode discutir. É que estava alto o microfone e eu tive dificuldade de abaixar. Eu quero aqui apenas fazer uma observação do seguinte, eu entendi o que desejava o deputado Marcelo Dino. O deputado Marcelo Dino é um policial militar de carreira, tem esse olhar atento à questão da segurança pública, mas eu me questiono é se ainda que uma indicação legislativa, um deputado estadual pode interferir em decisões que são da lavra do poder municipal. Essa questão também de permitir novos equipamentos e o que está dizendo aqui o deputado Marcelo Dino é a utilização de equipamentos e artefatos que não tem força letal como o taser, mas a gente já viu em outros países a morte de pessoas que utilizam, que foram atingidas por esse tipo de equipamentos. Então, na verdade, eu quero apenas dizer o seguinte, eu vou votar na abstenção porque eu continuo achando com todo respeito e não quero fazer juízo de valor a quem deu o parecer favorável, que eu consigo entender o que é, qual foi o objetivo, mas é bom a gente também não perder de visão que o órgão especial ao Tribunal de Justiça, em abril deste ano, julgou constitucional um dispositivo da lei orgânica do município que permite a utilização de arma de fogo, já que no ano passado houve uma tramitação de uma ação de um partido político questionando isso. Mas como eu acho que o caráter aqui é uma interferência indevida na decisão do município, eu quero dar desde já ao discutir, já apresentar a minha abstenção porque eu acho que não cabe a esse poder interferir nas decisões do município. Muito obrigada e desculpe a demora de chegar até aqui. Está a deputada. Élica... Presidente, queria encaminhar a abstenção da bancada do PT. Senhor presidente, para discutir. A gente tem a lei 13.022 de 2014, da época do governo Dilma, que criou o Estatuto da Guarda Civil, que normatizou de certa forma a atuação desses agentes importantes na municipalidade pela segurança, pela defesa da cidadania e do patrimônio. Mas eu concordo com a deputada Marta Rocha. Tenho preocupação como a forma de uma indicação legislativa no Parlamento Estadual pode interferir tanto na lei federal como na autonomia dos municípios. E eu sou municipalista até início do ano eu era vereador. Então, defendo muito que a gente possa respeitar o Pacto Federativo e garantir essa autonomia territorial para essa função tão importante que é da Guarda Municipal. Existem cidades que fizeram até plebiscito para decidir sobre o armamento ou não da Guarda Civil, porque o Estatuto permite. Mas é uma decisão local. E aí eu acho que essa indicação legislativa ao invés de ajudar essa discussão nas cidades apesar da boa intenção do nosso colega deputado Marcelo Dino tenho certeza ela pode acabar prejudicando as prefeituras as guardas como se organizam e também interferir no Estatuto da Guarda Civil que é uma lei federal. Então, também eu sei que não é hora de encaminhar mas eu vou me antecipar e na discussão encaminho também a abstenção da bancada do pessoal para a gente poder discutir melhor esse projeto se for possível. Presidente Brazão também muito rapidamente pela bancada do PSB eu consultei meu companheiro Jari Oliveira que tem a mesma posição já externada pela bancada do PT e pela bancada do PSOL então o PSB também se abstém pelas mesmas razões que foram levantadas pelos nossos claro respeitando a posição do deputado Marcelo Dino entendendo que há uma intenção boa mas pelas razões apontadas nós nos abstivemos. Senhor presidente eu estava até conversando com minha colega agora deputada Marta Rocha é porque eu entendo que indicação legislativa e projeto autorizativo não é imposição daquilo que o poder executivo deve colocar em prática quando você aprova uma lei nessa casa em outro regime você com isso você obriga ao governador do estado do Rio de Janeiro a tornar essa lei um ato legal ou você veta essa lei e essa lei retorna ao parlamento quando você faz uma indicação ou um projeto autorizativo você dá flexibilidade ao governador de fazer com que aquela indicação ou aquele projeto autorizativo possa ser executado eu entendi a questão de encaminhamento da minha colega deputada Marta Rocha porque é uma questão de conteúdo nesse tema e aí é uma posição que ela traz se colocando a favor ou contra o conteúdo da indicação legislativa mas eu só tenho medo para a gente não acabar transformando indicação legislativa e projeto autorizativo igual aquelas discussões que nós tivemos aqui no passado de concessão de medalhas fica uma coisa que parece que a gente vai no serve da indicação tendo em vista que cabe ao poder executivo tomar a decisão de acatar ou não então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão apesar de que a indicação feita ela sofreu emenda que acrescentou no conteúdo dela a guarda municipal derivado dos programas de convênio do segurança presente porque a guarda municipal agrega as forças de segurança pública do estado então é permitido a ela também a utilização de determinados equipamentos na área da segurança pública o que cabe ao governo do estado do Rio de Janeiro através desse conteúdo de convênio atendeu o que a legislação estadual permite e respeitando que cada município determina de utilização de equipamentos de segurança nas guardas municipais em cada um dos municípios do estado do Rio de Janeiro eu não vou me abster vou voltar a favor de indicação porque eu quero manter uma rotina que indicação é o ato do deputado que dá sugestão ao governador ou ao prefeito e ele o governador ou prefeito não sofre imposição por essa casa e é simplesmente uma sugestão encaminhada ao poder executivo municipal parabéns deputado para discutir para discutir meu presidente concordo com as colocações apresentadas aqui pelo nobre deputado que me antecedeu e aí eu queria já encaminhar a abstenção da bancada do PCdoB e muito ligado ao mérito e ao inteiro teor da indicação que endurece a repressão num cenário inclusive que a gente tem assistido de maior repressão não só dos agentes de segurança pública estaduais mas também dos municipais que tem agido de truculência para retirar trabalhadoras e trabalhadores aqui por exemplo no município do Rio de Janeiro de forma muito severa utilizando inclusive mecanismos que são extremamente questionáveis que coagem e que reforçam o papel coercitivo e violento do Estado nesse sentido a gente encaminha aqui a abstenção do PCdoB obrigada presidente não havendo mais com o que querer discutir em votação as emendas das comissões de indicação de relativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação indicação assim emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vá a redação final indicação legislativa 37 barra 2023 de autoria do deputado Elton Cristo que solicita ao senetista senhor governador do Estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a instalação de um hospital veterinário estadual no município de Queimados parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação indicação legislativa número 58 barra 2023 de autoria dos deputados Alain Lopes Rodrigo Amorim Márcio Galberto Índia Armelal Felipe Pobel Marcelo Saudino e solicita ao senetista senhor governador do Estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro eu envio de mensagem expondo sobre a criação do programa escola segura no âmbito do Estado de Janeiro parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão dona deputada Marta Rocha presidente na verdade eu só queria um esclarecimento da mesa pode ser que eu tenha entendido errado mas na semana passada se apreciou aqui a indicação legislativa 47 de 2023 de autoria do deputado Márcio Galberto que tratou exatamente do mesmo tema inclusive com a mesma com o mesmo título mensagem sobre a criação do programa escola segura então eu queria e agora surge o mesmo projeto também com a participação do deputado Márcio Galberto deputado Alain Lopes se eu não tiver certa o que teria que fazer no projeto na indicação anterior que salvo o melhor juízo já foi aprovada a inserção do nome de todos esses parlamentares de repente seria dar continuidade ao próximo projeto e a mesa verificar se eu estou equivocado ou não mas até onde eu me recorto pedi até a minha assessoria para verificar houve essa indicação 47 de 2023 deputado recebeu 11 emendas vai sair de pauta e vamos analisar é indicação é receber 11 emendas para discutir para discutir nosso não érica para discutir presidente relativo a essa indicação legislativa em pauta eu queria dizer que eu emendei o projeto também para organizar um pouco mais o papel de cada participante nesse programa proposto eu concordo que esse tema da segurança nas escolas é de primordial relevância mas eu alerto que é preciso ter muito cuidado sabe para que eventuais efeitos colaterais de medidas adotadas com a intenção de melhorar não venham atrapalhar o sistema de ensino o projeto não deixa tão nítida a função e os limites do agente de segurança na execução desse programa isso me preocupou muito quem deve gerir e conduzir o projeto pedagógico e psicossociativo bem como o funcionamento da unidade escolar são os profissionais da educação e agora é preciso a gente se lembrar que a gente está falando de crianças e adolescentes então de modo que qualquer mudança no funcionamento do local de ensino mesmo que voltado para a sua segurança não pode ser capaz de ferir a autonomia de educadores e educadoras a identificação de questões de saúde mental ou mesmo a identificação da prática de atos que pode ser causa de alguma violência não é uma atribuição de agente de segurança a maioria nem capacitado é para exercer essa função isso é um ponto importante ser colocado e há profissionais muito mais capacitados e habilitados a identificar a origem de tal situação e de igual forma os agentes de segurança não são mais aptos a transmitir valores éticos e morais aos alunos como sugere esse texto do projeto os profissionais da segurança são trabalhadores valiosíssimos que merecem todo o respeito da sociedade mas não se pode confundir esse respeito e o valor dessas pessoas com atribuição e funções que não dizem respeito a sua formação profissional excepcionados agentes de segurança que se especializarem especificamente nos temas de educação e de saúde mental enfim mais um detalhe nessa 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 proposição aqui já que na justificativa consta que contribui para essa elaboração dessa indicação legislativa o senhor Pazuello que foi o militar colocado na cadeira do ministro da saúde no momento mais crítico que a parte da saúde do Brasil já atravessou causando um desastre no combate a covid-19 então esse senhor sem nenhum conhecimento nem experiência na saúde foi colocado lá e acabou estragando tudo então presidenta o combate à violência nas escolas não pode seguir esse caminho proposto pela indicação em debate claro que as forças de segurança são importantes volto a ressaltar isso e necessárias mas cada um no seu quadrado por favor e igualmente importante necessário para tratar o problema é quem entende do assunto da educação é quem entende assunto da saúde esses profissionais precisam estar em constante contato e diálogo com os profissionais da segurança para que estando sempre próximos eles prestem o apoio que se fizer necessário de uma forma que esteja alinhada com a política de educação e saúde vigente é preciso reforçar os instrumentos existentes que estão alinhados com a política de educação e do país bom militar não é educador professor e professora são educadores e educadoras obrigada presidente para discutir para discutir deputado Flávio Serafim deputada Tia Ju eu queria debater essa indicação legislativa número 58 2023 que embora ela trate de um tema extremamente relevante que é o tema de segurança nas escolas e a gente viu como as nossas escolas sofreram inúmeros ataques nos últimos períodos eu acho que ela segue alguns caminhos que são preocupantes primeiro lugar a deputada Élica já apontou o projeto aponta para a presença permanente de profissionais da segurança pública dentro das escolas e não discrimina com clareza como vai ser o desempenho das suas funções e qual é o papel dos profissionais de educação da direção da unidade escolar na condução desse processo e assim como a gente não consegue imaginar que a gente vai colocar um professor para conduzir um batalhão não dá para imaginar que a gente vai colocar um policial para conduzir uma escola pública são profissionais que podem até contribuir mas que tem que ser dentro do escopo de um planejamento político pedagógico com a condução da direção escolar da secretaria de educação então acho que o projeto não deixa isso muito claro mas o segundo aspecto que eu queria destacar que é um aspecto que me indignou na verdade quando eu li esse projeto é que ele acaba propondo um processo de suspeição generalizada de adolescentes estudantes que tem um problema de saúde mental isso é inadmissível eu vou ler o artigo para não deixar dúvida as equipes multiprofissionais após escuta da criança ou dos adolescentes de seus responsáveis em identificando pensamentos ou posturas que representem o comprometimento da saúde mental da criança ou do adolescente deverão proceder ao encaminhamento do caso ao centro de apoio psicossocial bem como a solicitação ao juiz da vara da infância e da juventude com vistas a expedição de autorização para que a polícia civil passe a realizar o monitoramento das redes sociais daquela criança adolescente ou aluno pode até ser que a intenção dos autores não seja essa mas o que está escrito aqui nesse projeto é que qualquer estudante criança adolescente que tenha identificado um quadro de saúde mental vai ser encaminhado para ser monitorado pela polícia isso é um absurdo eu quero insistir de que é mentira de que os ataques que estão acontecendo nas escolas são responsabilidade de estudantes com questões de saúde mental a maior parte dos ataques foram promovidos por extremistas ideológicos o que esse projeto faz com esse artigo é reforçar uma leitura criminalizante sobre as crianças e adolescentes com sofrimento psíquico com transtornos com doenças que devem ser tratadas e não criminalizadas então eu não sei se é esse o objetivo dos autores mas se não for eles tem que modificar esse artigo porque esse é um projeto que culpabiliza as pessoas com problemas de saúde mental do processo de violência que tem se feito contra as escolas do estado do Rio de Janeiro para discutir o deputado Vitor Júnior presidente eu fiquei um pouco ausente nesse último mês por questões de saúde e me permito aqui pedir desculpas aos colegas parlamentares a população do estado do Rio de Janeiro por não ter tido uma frequência ativa na reunião de algumas comissões a qual faço parte mas o que nós precisamos discutir aqui é uma metodologia de trabalho que faça a população do estado do Rio de Janeiro ter dessa casa legislativa uma eficiência do que diz respeito a todos os projetos de lei que tragam qualidade de vida à população do nosso estado essa questão da educação que a gente vem tratando aqui a gente não pode discutir e aí eu não estou falando para deputado A, B ou C eu não estou aqui apontando qualquer tipo de questão que envolve ideologia conceito eu não quero discutir isso não é isso que interessa e que vai salvar a vida dos alunos e dos profissionais da rede de educação do estado do Rio de Janeiro o que a gente tem que discutir aqui é uma metodologia de trabalho que vem a trazer um protocolo de eficiência na rede escolar do nosso estado que traga segurança para os alunos para os professores para os profissionais da área de educação e acima de tudo para os trabalhadores da área da segurança pública é isso que nós precisamos discutir porque vem um projeto que trata vamos supor aqui para a questão de uma câmera vem outro projeto aqui que fala da criação de um programa de segurança aí vem outro projeto aqui que fala que tem que ter trinco na porta e na realidade a gente não combate a realidade que é a realidade principal que nós precisamos ter a unidade no estado do Rio de Janeiro ele criar um protocolo na área da educação que possa fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente saudável que seja um ambiente seguro para os alunos e para os profissionais de educação essa é a questão principal esse é o debate franco que nós temos que fazer aqui entre todos os parlamentares eu coloquei presidente no grupo de educação ao qual aqui eu faço uma saudação especial ao meu presidente Alain coloquei agora no grupo da ciência e tecnologia um projeto que nós apresentamos e que eu vou ser muito franco é um copiar colar do que o governo do estado de São Paulo de Minas Gerais fez e o Rio de Janeiro não fez ainda que é um protocolo que trata desse ambiente de convivência e de segurança nas escolas do estado de São Paulo e de Minas Gerais e que a gente precisa trazer para o estado do Rio de Janeiro eu não inventei o projeto não eu só fiz lá fiz um copiar colar apresentei projeto 809 e está na pauta para a nossa apreciação se a gente não começar a criar aqui uma organização de trabalho para que a gente possa trazer para esse plenário uma discussão que atenda de faça a população do estado do Rio de Janeiro infelizmente a gente não vai resolver o problema que a nossa população vem tendo na área da segurança de educação de saúde e tudo aquilo que a gente vem enfrentando nessa casa então eu queria pedir presidente que a comissão de educação que a comissão de construção e justiça pegue todos os projetos que tratem desse tema vamos fazer uma reunião com todo mundo junto e formatar um projeto único que seja o caso tem que parar com essa coisa é um puxadinho é um chica corda um puxa para lá outro puxa para cá e a população do estado do Rio de Janeiro continua sofrendo deputado Vitor Júnior gosto de falar pouco aqui na presidência mas acho excelente e oportuna a sugestão de vossa excelência dizendo que só acrescentando o que todos os parlamentares que aqui apresentaram projetos afetos a esse tema estão muito preocupados sim com a questão da segurança nas escolas independente da questão ideológica um acha assim assado o outro cozido não importa mas a preocupação acho excelente mas o parlamento é soberano acredito que o melhor caminho é todos se unirem em um só pensamento em um só propósito que é dar segurança a um ambiente que é o ambiente escolar que é um ambiente que deve ser um ambiente de paz então acho excelente mas aí deixo para os nossos pares e a CCJ pode estar buscando a própria mesa diretora essa união e essa essa junção dos projetos e criar uma proposta uma proposta que seja uma proposta de consenso 100% não encontraremos nunca mas o consenso mais próximo que é atender a população do Rio pela qual todos nós estamos aqui representando a parcela da população eu acredito que encontraremos sim e aí deixa a proposta para que diante pode ser pela mesa diretora pela CCJ juntar todos os projetos e fazer uma proposta de autoria desta casa com um conjunto dos 70 deputados que eu não acredito deputados e deputadas ainda sendo redundante mas eu gosto de ser nesse sentido só para lembrar que a gente existe mas eu acredito que é um consenso de todos e a apresentação dos diversos projetos é um anseio de buscar uma solução o colo e copia também acho legal mas é bom a gente avaliar e analisar cada estado porque o estado do Rio é um estado diferente de todo o Brasil só fazendo essa ponderação mas já está excelente aqui antes de passar a palavra para o deputado Fábio quero anunciar a presença do pastor Pedrão que é o pastor da comunidade Batista do Rio de Janeiro pastor seja bem-vindo estenda a mão para este lugar mais uma bênção que todos aqui recebem não rejeita com certeza presidente era apenas para registrar a presença do pastor Pedrão pastor da comunidade Batista do Rio igreja essa a qual sou membro e hoje eu tive a honra de receber o pastor Pedrão aqui em meu gabinete e trazendo ele para conhecer também o plenário dessa casa pastor Pedrão que Deus continue iluminando o senhor a sua vida intuindo seus caminhos e que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que mudou muitas vidas inclusive a minha que Deus lhe abençoe Deus abençoe deputado Fred Pacheco é sobre o tema né é pela ordem presidente eu gostaria apenas como estamos tratando a questão de um programa sobre a escola segura gostaria de dar aqui uma notícia que saiu já no G1 e infelizmente é mais uma notícia ruim que envolve um ambiente escolar um adolescente autista mais um adolescente autista agredido com tapas e socos dentro de uma escola do Rio de Janeiro esse ataque foi filmado inclusive está nas redes sociais e foi publicado no site do G1 no dia 12 de maio e o adolescente de 16 anos ele foi agredido na escola municipal Marechal Pedro Cavalcante fica em paciência então esse é mais um assunto que nós precisamos tratar com urgência eu fiz através da comissão da pessoa com deficiência um ofício para o secretário Renan Ferreirinha para que nós pudéssemos então agir também à diretoria da escola porque estes casos não podem ficar impunes nós não podemos achar que isso é um assunto a ser dedicado e tratado somente pelos adolescentes não isso é um assunto urgente esse adolescente ele foi agredido a socos e pontapés e tapas por alunos então os pais precisam ser também responsabilizados nós precisamos tratar esse tema com urgência portanto nós oficiamos a escola pedimos a atenção especial do secretário para que nós pudéssemos então dar toda a atenção aos familiares e sobretudo à sociedade que hoje busca cada vez mais igualdade que busca cada vez mais inclusão que os nossos adolescentes sobretudo os adolescentes que estão vivendo sob o transtorno do espectro autista precisam saber que tem que encontrar na escola segurança e dignidade e não um ambiente hostil que não sabe tratar a situação em que eles estão vivendo então aqui vai o meu repúdio a essa situação e com certeza vamos lutar para que esse tipo de situação pare de acontecer nas escolas do Rio de Janeiro conte conosco deputado Alain um dos autores da proposta para discutir senhor presidente boa tarde boa tarde aos novos parlamentares vejam vocês que nós estávamos passando por um período turbulento sobre segurança nas escolas e o que nós fizemos claro pensamos num projeto que viesse a dar o mínimo de segurança para os alunos para os professores e para os servidores nas escolas e o que foi que nós pensamos exatamente que nós precisamos de conselheiros de assistentes sociais de psicólogos e também de um segurança armado na porta da escola não dentro da escola não ocupando a função do professor nem de qualquer outro servidor mas lá fora tomara que nós nunca precisemos acionar esse segurança mas caso precise ele tem que estar lá o grande problema do projeto é que quando fala de segurança armada fala de polícia aí a esquerda grita porque são inimigos da polícia mas quando eles precisam aí eles correm gritam um nove zero liga para o secretário e o que a gente está propondo aqui é segurança para todos não só para os alunos como para os professores para os servidores que sirva de exemplo para a senhora mãe que está nos assistindo pai avó tio que nós estamos prezando sim pela segurança dos seus filhos dos seus netos mas tem gente que não gosta não gosta da segurança não gosta da polícia e não quer ver nenhum agente armado na porta da escola caso o seu filho ou caso um professor um servidor precise de segurança é só isso o grande problema é falar de segurança na porta das escolas se tirar a palavra polícia se tirar a palavra forças armadas pronto acaba o problema o problema é esse eles não gostam da polícia não gostam das forças armadas e sempre vão criar problemas quando nós falarmos de segurança armada que sirva de exemplo para você papai e mamãe que está nos assistindo e está vendo que nós estamos lutando para que o seu filho a sua filha tenha proteção você professor a gente quer que você tenha proteção a gente não quer que nenhum segurança armado tome a sua função dentro da sala de aula de maneira nenhuma a gente quer ir lá na porta e tomara que nós nunca precisemos chamar esse segurança mas se precisar não existe super herói dentro da escola que vai combater um vagabundo armado não vai não deputado o senhor sabe disso se alguém entrar armado dentro da escola professor não vai imobilizar ninguém mas se tiver um segurança lá na porta armado esse vai estar preparado para combatê-lo então que sirva de exemplo para a sociedade fluminense para todo o Brasil é isso que defende a esquerda eles dizem é muito bonito o discurso deles de educação de proteção mas falou de polícia falou de forças armadas eles tem ojeriza isso obrigado senhora presidente presidente eu tenho falado que não é vagabundo vagabundo não faz nada e eles fazem são bandidos é tudo de ruim tudo de ruim que eles gostam de defender só para quebrar um pouco o clima para discutir por gentileza para discutir deputada Dani Balbi boa tarde apreciando o projeto nós e eu falo especialmente da bancada do Partido Comunista do Brasil levantamos muitas preocupações e muitos problemas relacionados ao projeto por óbvio senhora presidente a esquerda e aí que eu falo especialmente da bancada do Partido Comunista não tem nenhum problema com os agentes de segurança pública nem com a polícia militar do estado do Rio de Janeiro inclusive é a esquerda que tem muitas vezes se destacado em denunciar a militarização da vida que acomete sim a juventude negra pobre periférica mas que também é responsável pelas baixas sistemáticas nas corporações militares mas falando aqui especialmente do projeto a militarização do cotidiano escolar não dá soluções e não garante a paz necessária para o desenvolvimento das atividades docentes de ensino e aprendizagem no âmbito da educação principalmente na educação pública que é onde os estados as regiões conflagradas estão inviabilizando a dinâmica normal da atividade docente e estão inviabilizando portanto o direito da juventude de receber educação de qualidade a nossa preocupação apreciando esse projeto vai muito no sentido de garantir com que a segurança no ambiente escolar se efetive mas garantir a segurança estabelecendo uma ingerência dos agentes de segurança pública no ambiente escolar não materializa de fato um ambiente seguro para os docentes e principalmente para os discentes quais são os desdobramentos e as normatizações que esse projeto apresenta qual é o poder efetivo do agente de segurança pública qual é a relação do agente de segurança pública com a comunidade escolar principalmente com a direção constituída da escola que deveria ser democrática e soberana os agentes de segurança pública por muitas vezes é preciso dizer eles têm comportamentos que validam que chancelam a perseguição dessa juventude preta pobre escolar que acaba justamente evadindo da escola então é muito importante que a gente possa apreciar um projeto que obviamente concordo com vossa excelência presidenta que possa colher o máximo possível o consenso de todas e todos os parlamentares que estão sim preocupados com o aumento da violência no âmbito escolar mas da forma como o projeto vai encaminhado as lacunas levantam muitas preocupações e é por isso que a gente tem se posicionado aqui na tribuna uma parte sim deputada só porque um deputado que me antecedeu um deputado da extrema direita ele mentiu aqui no microfone e é importante a gente trazer isso à baila primeiro obviamente o caso desses ataques dessa violência que se deu contra as escolas tem que ser tratado como caso de polícia sim tem que prender essas pessoas que estão por trás desses ataques e tem várias investigações já foram desmontadas várias células da extrema direita que estão fomentando e organizando esses ataques grupos neonazistas que estão fomentando e articulando esses ataques é curioso a gente ver que são esses grupos que articulam e depois são esses mesmos deputados que vem aqui querer apresentar fórmulas para resolver o problema que está sendo criado dentro do espectro ideológico deles mas esse projeto em especial ele na verdade ele tem algumas partes um pouco confusas como eu já falei na discussão mas eu quero destacar um ponto que eu já falei e é importante pode ser que não seja essa a intenção dos autores mas o projeto criminaliza as pessoas com problema de saúde mental você pai que está nos assistindo que tem uma criança por exemplo que tem o transtorno do espectro autista você pai que está nos assistindo que tem um filho que está enfrentando um quadro de depressão você pai que está nos assistindo você mãe que tem um filho que está com uma crise de ansiedade saiba que se esse projeto fosse uma lei mas ele não é isso é só uma indicação legislativa mas se esse projeto fosse uma lei ele colocaria na lei que o seu filho por ter um problema de saúde mental por ter um quadro de transtorno deve ser monitorado permanentemente pelas autoridades policiais você que é pai de uma criança com autismo você que é pai de uma criança que está enfrentando a depressão é só ler o artigo 4º que fala claramente crianças com algum comprometimento da saúde mental deverão ter o caso encaminhado para o centro de atenção psicossocial e ao juiz da vara da infância e da adolescência com a expedição para solicitar a expedição de autorização para que a polícia civil passe a realizar o monitoramento dessa criança e desse adolescente então você que tem um filho com autismo com depressão com ansiedade que não quer que seu filho vire caso de polícia porque tem grupos extremistas promovendo violência contra as escolas preste atenção preste atenção que tem muitos deputados aqui que querem se fazer de bonzinho mas está querendo criminalizar as crianças com problema de saúde mental quem está atacando as escolas tem que responder criminalmente sim esses grupos neonazistas esse pessoal que está fomentando a violência não as crianças e adolescentes com problemas na saúde mental e aí para concluir deputada para concluir eu só queria reforçar que a necessidade da gente avançar no projeto de regulamentação das redes sociais que é o espaço onde a produção de discurso de ódio o incentivo a violência se dá não é possível a gente garantir um ambiente saudável nas escolas sem que a gente avance na regulamentação das redes sociais para que nós possamos inclusive desmontar essas células neonazistas de extrema direita que perseguem o contraditório que não tem inclusive compromisso com a diversidade e que querem ainda assim a partir disso produzir mais perseguição mais violência muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrito o nobre deputado Anderson Moraes deputado Luiz Paulo também está escrito deputado Anderson Boa tarde senhora presidente Chiaju boa tarde aos demais colegas aqui da Assembleia Legislativa eu quero aqui primeiro parabenizar os deputados Alan Lopes Rodrigo Amorim Márcio Galberto Índia Amelal Felipe Pobel Marcelo do Seu Dino pela preocupação e pelo projeto pela indicação legislativa hoje votado aqui nesse plenário sabemos que o que vem acontecendo nas escolas de fato é um absurdo aqui quando a gente fala dessas atrocidades que estão acontecendo sinceramente nada não tem nada escrito na lei perto daquilo que nós gostaríamos que acontecesse com o cidadão que ocasionalmente fizesse isso dentro das escolas que é um absurdo a gente tem história aqui de professora que inclusive perdeu a vida para salvar 25 alunos dentro da escola por conta dessas atrocidades por mim zero dificuldade um cara desse por mim ele pegava o vamos dizer assim ele ganhava uma viagem para Marte entendeu dar uma viagem para o cidadão para Marte ou então uma segunda uma segunda coisa também a gente dar uma nova oportunidade para esse cidadão nascer de novo sinceramente isso é o que eu penso agora nós queremos nós queremos que tenha policiais no Maracanã nós queremos que tenha policiais nas praças nós queremos que tenha policiais nas rodovias nas ruas em todos os lugares agora por que que nós seremos contra nós colocarmos uma segurança na porta das escolas gente não faz o menor sentido quer ajustar o texto quer pensar de uma outra forma mas claro que nós vamos sempre defender os policiais na porta das escolas inclusive nós temos aqui eu tenho um projeto de lei aqui com o mesmo pensamento dessa indicação que é inclusive a gente dá uma nova oportunidade para os deputados para os deputados não para os policiais que porventura já tem um reformado a gente trazer de volta essa turma já que na maioria das vezes se fala que o problema é de efetivo então ao invés de fazer concurso que é importante fazer não vamos fazer concurso para botar na porta das escolas vamos aproveitar aqueles que acabaram de ir para casa que estão prontos para poder atender os alunos isso aí é claro agora a gente vê diversas reportagens de bandidos de traficantes usando as escolas como bunker deles então assim a não ser que exista deputado aqui dentro dessa casa que esteja preocupado em atrapalhar o tráfico que usa as escolas como bunker mas eu não acredito que exista esse deputado aqui dentro dessa assembleia agora com relação ao transtorno a falta de respeito que tem com relação a essas crianças as crianças que tem alguma porventura alguma alguma deficiência essa falta de respeito ela vem da esquerda o líder deles da esquerda há muito pouco tempo atrás disse que as crianças deficientes elas tinham um desequilíbrio de parafuso então é muito simples chegar aqui e querer imputar querer culpar a gente daquilo que eles fazem a falta de respeito com os deficientes é deles entendeu então absurdo mais uma vez aqui eu quero parabenizar os autores dessa indicação e podem contar com o meu voto sim sem dúvida nenhuma tem que botar é o pessoal armado na porta das escolas as pessoas que são gabaritadas para poder estarem armados ali também não é qualquer um entendeu e vamos protegendo as suas crianças para com isso demagogia deixa para o governo deputado Luiz Paulo próximo inscrito senhora presidente eu entendo que numa indicação legislativa senhora presidente o que vale é a emenda ponto porque o desenvolvimento da minuta que como é chamada do anteprojeto de lei não tem absolutamente nenhum valor porque a verdadeira mensagem será encaminhada pelo chefe do executivo se ele assim o desejar mas os deputados alguns fazem para exatamente pautar as discussões então primeiro estou fazendo esse esclarecimento dito isso senhora presidente a emenda sem análise de mérito dos mais diversos artigos diz o seguinte criação do programa escola segura para mim me importa esse título porque o dia que o governador mandar essa mensagem ele vai desenvolver o projeto e aí vamos discutir vamos emendar fazer audiências públicas e de sete o que não pode senhora presidente independente das concepções ideológicas é acontecer os absurdos que estão acontecendo queria dizer inclusive a um dos autores do projeto deputado Alan Lopes que no ano passado aprovamos aqui e é lei e é lei a necessidade imperiosa do poder executivo junto com as secretarias de saúde e educação promoverem a assistência psicosócio-emocional ao corpo docente e dissente das escolas estaduais porque com a pandemia o desequilíbrio emocional atingiu mais de 10% de toda a demanda do corpo docente e dissente e isso é um dado de realidade e estou chamando atenção porque outro dia na audiência pública já saiu esse tema já existe lei se um dos quesitos da mensagem que vier para casa chamado programa escola segura for esse esse quesito por exemplo terá meu pleno apoio por hora eu fico com o título qualquer projeto que venha nesse sentido da casa deve discutir e evidentemente aí será a hora devida de as discordâncias aflorarem então estou aqui justificando o meu voto porque quando voto emenda legislativa eu voto na emenda e não no mérito do texto muito obrigado deputado Felipe Pobel deputado Alain vossa excelência já falou deputado Felipe Pobel senhora presidente eu fui citado e eu queria só deputado Alain só um minuto o deputado não citou nome ele só falou o deputado que antecedeu mas aí ele desvirtuou a discussão quando eu não cito o nome Alain seria importante você conversar com um dos colegas inscritos para que ele pudesse fazer alguma fala porque ele não citou o seu nome então eu estou seguindo só o regimento interno mas se ele citasse o seu nome com certeza a presidência estaria concedendo a sua fala deputado Felipe Pobel obrigado presidente não me causa estranheza a esquerda e seus partidos se ele encontra a segurança nas escolas se ele encontra policiamento nas escolas visto que os líderes deles tem envolvimentos obscuros com os bandidos no estado do Rio de Janeiro aí eu começo citando o Marcelo frouxo maconheiro defensor da maconha e que apareceu numa foto entre diversos traficantes traficantes esse que aterrorizam na porta das escolas aí você pega o bandido de nove dedos Lula com o boné do CPX o ministro da justiça no coração da favela mais perigosa do estado do Rio de Janeiro e entre outros que defende a balbúrdia em todos os sentidos causa estranheza quando nós temos a melhor polícia do estado a melhor polícia do mundo no estado do Rio de Janeiro elas não trabalham não trabalham com condições adequadas a polícia se dedica dioturnamente para salvar vidas no estado do Rio de Janeiro eu sou pai eu quero policiamento nas escolas e acredito que todo mundo que é pai que é mãe que tem sobrinho afilhado que é seu ente querido seguro nas escolas até porque deputado Alan Lopes muitos pais querem deixar o seu filho nas escolas e a luta trabalhar para sustentar a sua família imagina como é que fica a cabeça de um pai sabendo que o seu filho não está seguro e aí deputado o intuito do projeto presidente Jajú é trazer segurança e acabar com o que vem acontecendo nas escolas diversas crianças estão com medo de ir para as escolas pelos diversos ataques que estão acontecendo deputado permite uma parte deputado Paul Bell a gente quando vem discutir segurança seja em qualquer âmbito na escola na saúde em qualquer lugar a gente sempre tem resistência por parte da esquerda por óbvio eles tentam desvirtuar a discussão e trazem para esses argumentos para esses subterfúgios de extrema direita grupos neonazistas querendo associar isso ao eleitor do presidente Bolsonaro a gente já sabe qual é a estratégia mas para acabar com essa gracinha e a partir de hoje vai ficar registrado nessa casa e vai acabar essa palhaçada de associar neonazista à direita eu estou aqui deputado Rodrigo Amorim com uma matéria da Folha de São Paulo da data de 21 de abril de 1994 cujo título é Lula declara admirar Hitler está aqui elogios feitos por Luiz Inácio Lula da Silva a Adolf Hitler são uma das preocupações do comando da campanha presidencial do PT o então sindicalista elogiou a disposição força e dedicação de Hitler e afirmou o Hitler tinha aquilo que eu admiro no homem o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer está aqui na Folha de São Paulo eles são admiradores de Hitler do nazismo do comunismo eles são os autoritários são eles que não gostam de policiais são eles que não querem que a sua família tenha defesa que o seu filho seja defendido são eles que querem isso e com esses argumentos falaciosos vem pra cá pra fazer gracinha e dizer que nós somos defensores de neonazismo senhora presidente está registrado nessa casa a partir de hoje ninguém mais pode associar neonazismo a direita e a qualquer cidadão decente porque quem defende isso é Lula e toda a esquerda que defende bandido vagabundo autoritário ditador está registrado senhora presidente muito obrigado deputado para concluir por favor para concluir presidente e pegando a fala do deputado Alan Lopes deputado mas essa é a demonstração da falta de argumento até porque Rodrigo Amorim a estratégia adotada por eles é o seguinte é nos acusar do que eles são do que eles fazem para poder desvirtuar deles e sempre vão nos acusar sempre vão nos acusar do que eles são então presidente fica aqui mais uma vez uma reflexão para os pais para as mães que estão nos assistindo que vão nos assistir só olhar olhar quem é a favor da segurança nas escolas para os seus filhos para os seus netos para os seus sobrinhos para os seus afiliados e essa turma da esquerda que é contra a polícia polícia essa que tem que estar presente em todos os cantos do estado do Rio de Janeiro porque além da sensação de segurança ela passa com certeza para a população o direito de ir e vir garantido pela Constituição muito obrigado presidente Próximo morador escrito é o deputado Rodrigo Amorim logo em seguida deputada Verônica Lima Senhora Presidente senhores deputados senhoras deputadas quero saudar todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj não sem antes aqui parabenizar o mandato e a brilhante atuação do deputado Alan Lopes quero lhe parabenizar deputado por seu protagonismo quero lhe agradecer por ser um deputado desprovido de vaidade e permitir que outros colegas que comunguem da mesma pauta possam assinar os projetos como coautor projetos que são fundamentais para a nossa sociedade justamente no momento e essa é a grande astúcia do deputado é apresentar as suas proposições legislativas em tempo real ao clamor da sociedade a gente acompanhou e não é um fenômeno do Brasil isso que vem acontecendo nas escolas é um fenômeno que acontece em países subdesenvolvidos acontece em países desenvolvidos porque faz parte de uma deturpação de caráter faz parte da essência muitas vezes maléfica que os seres humanos têm óbvio que quando a gente está num país deputado Galberto que tem o fator da impunidade evidente que esse tipo de evento acaba acontecendo deputado Ottonio acaba se asseverando então esse meu primeiro momento da fala é para parabenizar a vossa excelência não só pela fidelidade com a pauta pelo brilhante trabalho que está fazendo à frente da comissão de educação dessa casa durante muito tempo aparelhada tal qual a comissão de direitos humanos a gente sabe exatamente a história dessa comissão na casa deputado Galberto uma parte deputado Galberto me permite uma parte deputado Rodrigo Amorim o que me causa estranheza eu estava vindo para cá e pude ouvir a fala de um deputado de esquerda fazendo acusações absolutamente infundadas eles vivem de narrativas narrativas falsas mas eu gostaria de dizer que o que produz esse tipo de maníaco também esse tipo de criminoso que depois vai atentar contra as nossas famílias contra as nossas crianças contra os nossos jovens não é a defesa de uma indicação legislativa como esta que vai produzir esses fascínoras é quando alguém juntamente com o seu grupo defende o fim da polícia militar defende a impunidade trata criminoso como vítima de uma sociedade burguesa branca e capitalista fala que o roubo de um celular é para tomar uma cervejinha incentiva a hipersexualização das nossas crianças a destruição das nossas famílias o bode do CPX a corrupção desenfreada são justamente o desencarceramento de presos o aborto então que é o assassinato de um ser inocente no ventre matéria quem defende isso defende vai brigar por qual direito humano não é verdade? então isso tudo e já caminhando para o fim Rodrigo isso tudo contribui para que o indivíduo olhe para esse contexto caótico e diga se pode isso porque eu não posso também fazer o que me apraz ainda que seja cometer um crime bárbaro que ajuda a implodir valores morais princípios princípios virtudes está colaborando diretamente para o surgimento de novos criminosos no país nós não colaboramos com isso ao contrário com essa indicação legislativa nós queremos frear isso também não é pauta dos conservadores passar a mão na cabeça de criminosos não é pelo contrário a gente quer o rigor da lei o rigor da lei nós não queremos saídinhas nós não queremos progressão de pena a gente quer que o preso pague pelo seu crime de acordo com as leis vigentes em nosso país sem moleza sem refrigério porque não deram isso para suas vítimas é isso salário reclusão que que é isso então assim como que pode alguém que defende isso querer apontar o dedo para nós tem que lavar a boca para falar da gente para nos apontar alguma coisa por fim por fim se fosse verdade o que o deputado de esquerda falou se fosse verdade nós então nos assemelharíamos se ele acha que a nossa defesa desses valores poderia fazer alguém tornar-se um criminoso o que é absolutamente falso e absurdo desculpa o que é absolutamente falso e mentiroso então quando eles defendem essas pautas aí sim verdadeiras e aí sim com consequências nefastas para a sociedade eles sim estariam defendendo esse tipo de bandido que eles fingem criticar muito obrigado deputado Galberto faço minhas suas palavras deputado Galberto eu não vou me estender senhora presidente me satisfaço com as palavras do deputado Galberto deputado Alain refutando toda a horda de sandices que foram como sempre colocadas pela esquerda aqui nessa casa mas me permito lembrar alguns momentos essa ojeriza a polícia essa ojeriza as forças de segurança ela é exemplificada com o líder deles deputado Marcelo Freixo ele tinha uma milícia miliciano porque a definição de milícia é aquele que tem um braço armado em seu favor um deputado Marcelo Freixo tinha um braço armado de policiais penais de policiais da força de segurança desse estado cedidos clandestinamente portanto um aparato armado clandestinamente ele constitui uma milícia que utilizando armas de guerra fazia sua segurança ora a hipocrisia deles que tem a incongruência até no nome do partido que defende o socialismo e a liberdade ela se reflete quando alguém que se diz desarmamentista tem uma milícia fortemente armada com armas de guerra a seu dispor o cidadão de bem tem isso ora o que esse deputado à época fez de diferente que lhe permitisse gozar de uma milícia a gente tem aqui nessa casa a deputada Marta Rocha ex-chefe de polícia civil uma carreira uma trajetória como policial que prendeu muito vagabundo ao longo da sua trajetória sob o seu comando prendeu miliciano prendeu traficante foi vítima e me recordo que nos primeiros momentos da legislatura anterior a deputada Marta Rocha foi vítima de um atentado lá na penha e ela não dispunha de uma milícia ao seu serviço existe ou existia alguma deputada mais exposta que a deputada Marta Rocha mas a criação das narrativas deles a tentativa de serem detentores dos monopólios das virtudes é sempre deles presidente então concluo dizendo que todo projeto nessa casa que fale sobre arma nas mãos de cidadãos de bem que fale sobre polícia eles têm ojeriza a polícia querem desmilitarizar a polícia foram contrários a um projeto salvo engano deputado Anderson Moraes que visava levar a UERJ que se transformou numa cracolândia e eu tive lá e vi consumo de droga desenfreado mas são eles que defendem o consumo controlado de crack por isso que eu insisto o PSOL e reafirmo o PSOL é a bancada da droga porque eles defendem o narcoterrorista eles defendem a flexibilização e a descriminalização da lei antidrogas portanto quem defende e estampa em suas propagandas eleitorais a folha da maconha constitui a bancada da droga estão aqui sentados a bancada da droga está aqui com três representantes sentados à minha frente e se calam porque querem fazer esse oba-oba esse mimimi mas esquecem as suas próprias essências aquele que é o líder que é detentor de uma milícia armada aqueles que tem ojeriz a polícia aqueles que são contra a polícia são contra o enfrentamento ao terror haja visto uma brilhante operação da polícia militar dentro da favela da maré onde marginais invadiram uma escola e eles criticaram quem? criticaram a polícia não criticaram os marginais agora tinha uma deputada lá na maré batendo perna pela maré quando ela viu o bicho pegando sabe pra quem ela ligou? não foi pro Batman não foi pro Homem-Aranha não foi pro Homem-Aranha não foi pro Batman ela ligou pro governador pedindo socorro ela ligou um 90 pedindo socorro de quem? da polícia que eles tanto odeiam ora esse contrassenso precisa acabar então armas nas mãos de cidadão de bem salvam vidas parabéns pelo projeto muito orgulho de estar ao lado desses deputados como coautor e que as nossas crianças sejam protegidas e pra concluir de verdade presidente deputado atentados e eu me permito citar o maior atentado da história recente do Brasil que é do cidadão se é que pode ser chamado dessa forma esse vagabundo fascínora chamado Adélio Bispo atentou contra a vida do presidente Bolsonaro em plena campanha eleitoral adivinha qual era a filiação dele? pessoal a bancada da droga muito obrigado senhora presidente próximo escrito é a nobre deputada Verônica Lima vossa excelência dispõe do tempo regimental para discussão pela ordem presidente também quero discutir já está escrito o deputado deputado Marcio Glauberto deputada Renata primeiramente dar boa tarde a todas as pessoas que acompanham a nossa sessão plenária na tarde de hoje saudar os meus colegas deputados eu ia falar ali de baixo mas depois eu pensei melhor vim aqui para cima achei melhor na verdade para discutir um pouco sobre essa iniciativa parlamentar aqui na tarde de hoje a gente percebeu alguns deputados e deputadas evidentemente preocupados com a crescente violência nas escolas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil tomando iniciativas parlamentares muito importantes para a gente combater a violência dentro das nossas escolas quero aqui inclusive citar o projeto da deputada Renata Souza que teve um PL muito interessante nessa direção o deputado Flávio Serafini que é um deputado que historicamente debate as questões da educação e evidentemente que a gente precisa também dizer que combater violência nas escolas a gente combater o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro algumas semanas atrás onde um caveirão estava fazendo troca de tiros na porta de uma escola isso também é combater violência dentro das escolas tem uma tentativa desleal é desleal de dizer que as pessoas do campo da esquerda não gostam do trabalho da polícia eu acho e gostaria de viver numa sociedade melhor numa sociedade onde nós pudéssemos superar as contradições e não precisar de polícia mas infelizmente essa não é a realidade nós vivemos numa sociedade desigual e infelizmente fruto dessa desigualdade a gente precisa ter forças de segurança mas ter forças de segurança e ter polícia não quer dizer que a gente queira bang bang no meio da rua sobretudo nas comunidades empobrecidas porque infelizmente a gente sabe a realidade o tratamento que na maioria das vezes as forças de segurança tem no território periférico não é o comportamento que ela tem dentro da periferia não tem o mesmo tipo de comportamento e é isso que por vezes os parlamentares da esquerda questionam a polícia quando ela quer e quando a gente faz investimentos ela consegue fazer um bom trabalho trabalho de investigação trabalho de inteligência trabalho investigativo como foi feito pelo governo federal através do ministério da justiça que desarticulou dois adolescentes que queriam promover um ataque numa escola do estado do Rio de Janeiro de maneira eficiente e inteligente o governo federal anunciou agora no mês de abril 3.1 bilhões de reais para ser investido diretamente na segurança das escolas no Brasil inteiro isso é política de segurança eficiente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes porque tem que respeitar o plano de educação tem que respeitar as conferências tem que respeitar a comunidade pedagógica isso não pode ser feito a esmo isso tem que ser feito dialogando com a sociedade civil organizada e com os pensadores da educação com os profissionais de educação por isso que o governo do presidente Lula está colocando 3.1 bilhões para tratar da insegurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes no Brasil inteiro e também no estado do Rio de Janeiro eu evidentemente gostei do que o Lira fez lá no Congresso Nacional de dizer que agora ele vai fazer uma contenção a baixaria porque nos últimos anos nesse país parece que abriu o esgoto da política e não é fácil porque o debate que tem que ser um debate de concepção um debate de modelo de estado um debate sobre modelo de segurança pública porque é normal tem gente que acha que segurança pública é bang 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 e tem gente que acha que segurança pública é investir em plano de cargo carreiras e salários dos profissionais de segurança pública é ter uma polícia que tem uma corregedoria forte para punir aqueles que fazem mal feito que é investir em polícia investigativa polícia de proximidade então tem gente que pensa isso é uma concepção de segurança pública isso não é ser contra a polícia eu não sou nunca fui nem nunca serei faz parte do aparelho de estado necessário e não pode haver distorções de dizer quem é de esquerda é contra a polícia eu não sou contra a polícia se o governador quiser mandar hoje para casa um plano de carro carreira e salário para aumentar o dinheiro e o investimento nos profissionais de segurança vai ter meu voto a favor pena que ele não manda agora agora o que é importante a gente discutir é difícil ficar respondendo coisas absurdas quer dizer dizer que Luiz Inácio Lula da Silva não é é a favor de nazismo olha o que a gente viu em Sinop e depois associa na rede social vai ver quem é que o assassino de Sinop votou declarou apoio está na rede social está lá para quem quiser ver eu acho eu vou dar mais tempo para a vossa excelência completar seu discurso eu agradeço que a vossa excelência seja generosa comigo como foi com os outros obrigado a sessão está encerrando e eu preciso aqui submeter o requerimento de prorrogação que ainda falta discussões e falta matéria na pauta para votar agora que eu estava pegando em balo 30% 30 minutos de prorrogação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado deputada Verônica pode continuar o discurso de vossa excelência gratiluz então é uma aberração a gente tem que ouvir esse tipo de situação por isso que eu acho que o presidente do congresso nacional está correto tem que cortar salário de quem fala bobagem asneira coisas absurdas infundadas que não tem fundamento na realidade concreta esse tipo de coisa então é para poder lacrar para poder tirar para poder botar na rede social foto minha e vídeo meu se botar na rede social vai ser ruim porque vai ter que cortar e vai ter que embaraçar muito porque eu só apareço bonita e falando bem então eu quero dizer que coisas que não tem fundamento na realidade e dizer que a folha a folha como vários veículos de comunicação de massa nesse país tem comprometimento ideológico e econômico e quero dizer que eu sou favorável ao PL da fake news tem que regular sabe por que tem que regular porque esse tipo de gente que pega a imagem dos outros recorta edita bota na rede social para ganhar lacre eu já vi gente da extrema direita forjando vídeo para poder ganhar lacre ganhar dinheiro depois deu no que deu por isso que tem que regulamentar todas as atividades econômicas nesse país são regulamentadas o taxista que tem que dirigir ele tem que ser regulamentado a economia é regulamentada por que as big techs não podem ser regulamentadas tem que regulamentar isso tem consonância com o que a gente está debatendo aqui porque esses meninos e meninas vão dentro da rede social e tem lá disponível um arsenal de discurso de ódio de como fabricar bomba artefato para poder depois fazer ataque nas escolas então eu quero primeiro deixar absolutamente claro que é mentira é fake news é historinha historinha mal contada essa coisa de ficar dizendo que todo mundo da esquerda e que a esquerda não é é contra policial é coisíssima nenhuma não é coisíssima nenhuma está lá o ministro Flávio Dino dialogando com todas as polícias que não pode é ter polícia rodoviária federal no dia da eleição fazendo bloqueio para garantir a vitória da extrema direita esse tipo de polícia não pode isso não pode não pode é ter polícia rodoviária federal que pega uma pessoa com saúde mental comprometida tranca dentro da parte de trás de um camburão e mata asfixiado isso não pode se ser de esquerda é não concordar com esse tipo de absurdo eu estou feliz por ser de esquerda agora nós reconhecemos que vivemos numa sociedade que tem contradições econômicas sociais e evidentemente para isso por vezes temos que ter polícia agora não vem que essa historinha para boi dormir de que Lula tem associação eu não vou nem ficar repetindo porque é o que diz a turma aceita que dói menos o Lula ganhou a eleição é presidente do Brasil vai governar a picanha baixou de preço a gasolina baixou de preço está tudo baixando de preço não adianta olha vai lá fora para o carro do posto de gasolina que você vai ver a realidade não é verdade? está doendo? está com dor de cotovelo? não faz essa carinha triste não tem que aceitar atura ou surta pode gritar pode espernear pode murmurar soltar piada faz o que quiser mas Lula ganhou é o presidente do Brasil a tentativa de golpe deu errado aquela gente insana que está lá na papuda que está lá na colmeia enchaulada e que vai ser julgada nos rigores da lei porque são golpistas golpistas aliás golpistas mal sucedidos e quero dizer mais são golpistas e são burros por que que são burros? porque produziram provas contra si mesmos eles são tão ignorantes que eles ficaram filmando a baderna que eles estavam fazendo destruindo a praça dos três poderes dilapidando o patrimônio do povo acabando com tudo e produziram provas contra si mesmo então por hora viva a iniciativa do governo federal que está aportando recurso para combater a violência nas escolas e toda e qualquer iniciativa que venha nessa direção certamente vai contar com o nosso apoio assim como também deixar claro não somos contra a polícia queremos que a polícia trate o cidadão seja ele de que território e de que cor e de que raça seja da mesma forma obrigado próximo orador escrito é o deputado Márcio Gualberto eu pediria aos oradores que se detesse ao tempo regimental de sete minutos porque nós temos ainda pauta para tocar e inscritos no expediente final próximo orador é a deputada Renata para discutir deputada Renata Souza vossa excelência escolhe vossa excelência ou se quiser ceder para a deputada Renata eu tenho que eu tenho que aqui a minha missão é propor deputado Márcio Gualberto quem está escrito primeiro deputado Márcio Gualberto conforme foi anunciado deputado Márcio Gualberto está aqui meu rascunho eu apresento aqui para a TV Alerj ó é senhora presidente caríssimos deputados aqui presentes pessoas que nos acompanham pela TV Alerj assessores eu antes de adentrar no tema principal que é indicação legislativa 58 de 2023 deputado Fred Pacheco deputado Alan Lopes eu só queria chamar a atenção para um fato a deputada que me antecedeu ela disse que os presos que estão lá na colmeia os presos que estão lá por causa do que aconteceu no dia 8 eles estão sendo bem tratados mas na verdade os advogados não tiveram acesso aos autos a gente sabe que alguns direitos humanos estão sendo desrespeitados ao mesmo tempo são essas pessoas que dizem defender os direitos humanos o devido processo legal mas que estão aplaudindo aqui neste local que é uma área de ampla democracia de livre pensamento e também de livre expressão aqui infelizmente nós vimos parlamentares defendendo o que está acontecendo com essas pessoas que estão presas bem que fique registrado isso porque de agora em diante quando falarem direitos humanos principalmente direitos humanos de presos eu vou chamar atenção para este fato pois bem o que nós estamos discutindo aqui é uma indicação legislativa que tem por finalidade a defesa das famílias as defesas das crianças as defesas dos jovens alguém aqui duvida que um homem armado um homem mal armado só possa ser parado por um homem de bem armado alguém duvida disso deputado pastor otoni o senhor duvida por acaso o senhor que tem bom senso que um homem mal armado só pode ser parado não pela força do pensamento mas por outro homem bom de bem e também armado quantas tragédias foram foram interrompidas porque tinha alguém de bem armado naquele momento bem treinado mas as nossas propostas elas vão muito além disto chamar a atenção apenas para este conteúdo seria apequenar o debate seria tirar de foco o núcleo central da indicação legislativa que ora estamos apresentando para que possa ser avaliada por nossos pares deputado Alain Lopes desculpa eu te pedi uma parte claro só para citar aqui um grande defensor da esquerda o São Ciro Gomes acho que todo mundo deveria ouvir o que o Ciro Gomes disse essa semana olha só que legal deixa eu dar um dado para vocês mas vou falar baixinho para ninguém ouvir o desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro não mas eu vou dar outra nós temos compromisso com a democracia com a questão do de gênero e tal não diga para ninguém que eu falei tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando era só isso deputado obrigado tá parabéns ao São Ciro muito obrigado pela intervenção Alain eu até gostaria de ler também o que tem dito o PCO o partido da causa operária o partido da causa operária também tem se manifestado bastante né mas enfim acho que ainda não é o momento mas deputada tia Ju caríssima presidente desta sessão plenária o que nós estamos criando é um mecanismo que permitirá que seus pais e eu sou pai que nós possamos encaminhar deputado Iori os nossos filhos para as escolas de maneira segura nós podemos tomar diversas medidas mas nós temos que dar segurança agora e nós sabemos que algumas medidas que são boas que são razoáveis e que estão também dentro desse programa que nós estamos querendo que o governo estadual crie nós sabemos que essas medidas elas são de médio e longo prazo mas a verdade é que nós temos que lidar com esta realidade agora agora hoje hoje nós temos que interromper qualquer tentativa iniciativa que possa ir ou pensar em fazer mal a um dos nossos filhos não adianta nós negarmos a verdade e a realidade coronel Ives a verdade e a realidade elas sempre se impõem gostemos ou não a gente pode até querer mascarar a gente pode ter até mesmo querer fugir da realidade e da verdade mas elas sempre se impõem isso é um dado concreto até é possível fazermos abstrações mas é um dado concreto a realidade está aí e por nós gostarmos de lidar com a realidade a partir da verdade porque verdades objetivas elas existem é que nós criamos esse programa que não é perfeito assim como nós não somos é uma obviedade que eu estou dizendo mas neste mundo insano que nós vivemos neste mundo enfermo falar obviedades é uma necessidade fundamental deputado quando eu chego ao longo do dia à noite e percebo que eu falei diversas obviedades durante o dia eu dou me por satisfeito coronel é um sinal hoje contemporâneo de que eu ainda tenho alguma sanidade este programa deputado Rodrigo Amorim ele quer trazer sanidade para o debate ainda que nós não concordemos com um trecho ou outro por uma questão de honestidade intelectual para concluir deputado que isso presidente ainda toda a minha exposição inicial o tempo de Marcelino só tem 32 segundos eu ainda estou fazendo as considerações iniciais mas tudo bem esse essa indicação legislativa cujos autores estão aqui Alan Lopes Rodrigo Amorim a Índia Felipe Polbel Marcelo Dino enfim nós queremos dar essa segurança é um pontapé inicial algo precisava ser feito foi pensado foi trabalhado com especialistas da área de segurança com pessoas que entendem sobre educação ainda que a visão seja diferenciada mas isso é inegável está dentro desse programa nós precisamos parar quer uma parte deputado presidente é só para anunciar aproveitar porque tem pertinência ao tema anunciar a presença do Romulo Zaqueu secretário de segurança pública de Cardoso Moreira anunciar a presença do vereador Lenivaldo Moraes presidente da Câmara e também do secretário de esporte que é um tema pertinente porque esporte liberam jovens das drogas é uma importante ferramenta de inclusão então todo nosso respeito secretário de esporte de Cardoso Moreira o Hugo que está aqui conosco e também presidente no meio dessa discussão sobre educação vejo muitos jovens aqui na casa do povo no lugar que se discute as leis então sejam muito bem-vindos não se deixem enganar existe muito lobo em pele de cordeiro drogas é crime não usem drogas não acredite em tudo que o seu professor de história conte estudem porque só o estudo liberta obrigado presidente para concluir eu queria dizer que eu sou tão jovem quanto eles eu sou mais tempo jovem 46 anos eu estou vivendo essa juventude essa jovialidade mas eu posso ler senhora presidente em poucos em um minuto só o artigo segundo eu vou levar é o tempo eu posso ler eu tenho tempo posso ler não é porque eu só pedi cinco minutos para ler só cinco não estou brincando presidente artigo segundo o programa escola segura consiste na execução de atividades de policiamento extensivo nas imediações das unidades da rede pública de ensino do estado de janeiro nas imediações que ojeriza bom quem não tem ojeriza a polícia é claro que vai ficar feliz que a polícia esteja nas imediações a não ser que a pessoa não saiba o que significa a imediação aí tudo bem eu compreendo ela parte de uma premissa falsa a conclusão será falsa se eu parto de uma premissa falsa minha conclusão será também ela falsa mas continuando vigilância interna atividades educacionais visando a prevenção às drogas o incentivo à prática esportiva a transmissão aos alunos de valores éticos e morais o treinamento contra desastres da natureza a integração entre o corpo pedagógico das escolas e os policiais com foco na mediação de conflitos e medidas preventivas de segurança para alunos pais professores e comunidade meu Deus quem pode ser contrário a isto que se apresente agora o cálice para sempre não é mesmo deputado não há como ser contra isso então senhora presidente é claro que ainda teríamos outros artigos com os quais nós gostaríamos de de trazer para o debate mas eu acho que esse texto é auto evidente muito obrigado pela ordem presidente não havendo mais oradores inscritos encerrada a discussão a presid a perdão perdão deputada Renata só um minutinho eu fui anotar aqui perdão deputada Renata ainda há uma oradora deputada Renata Souza deputado Autônio de Paulo enquanto a deputada Renata se dirige vossa excelência presidenta é uma honra fazer uso da palavra com a senhora na presidência da casa eu quero tentar quebrar o clima que se instaurou não é e a gente claro não é contra o debate mas eu quero não sei se vou quebrar o protocolo ou o regimento interno pedir a senhora após a minha fala uma salva de palmas hoje é o dia do gari é o dia do gari muitos não sabem como começou essa profissão mas olha aqui eu tenho um filho inteligente que me mandou pai olha aí 1876 um francês Alexei Gari descobriu no Rio da França começou limpar o Rio da França e desde então surgiu a profissão do gari presidente essa palma foi muito michuruca para essa profissão tão importante eu vou pedir mais uma vez senhora aclame a salva de palma ao dia do gari a salva de palma não foi michuruca deputado Ottonio de Paula de todos os que restaram presentes e dos alunos da escola São Vicente de Paula de Cosmos então essas palmas foram aclamadas e alunos que ouviram a história do gari e hoje eu já estive em Nova Friburgo para a festa de 205 anos e passei almocei no restaurante popular que está fazendo uma festa para os gari de Nova Friburgo e bem trazido aqui viva aos garis que deixam a nossa cidade cada vez mais bela bonita e limpa e os alunos da escola São Vicente trazidos aí convidados pela deputada Marida no MST sejam muito bem vindos amem sempre os garis abraçam os garis e muito obrigada deputada Renata Souza só lembrando a todos que nós só temos mais 10 minutos para concluir a pauta e encerrar a sessão obrigada deputada Renata muito obrigada deputada Tia Ju sempre um prazer vê-la presidir nos trabalhos quero aqui cumprimentar os alunos do colégio é bom que vocês estejam aqui porque esse é um espaço também onde a gente defende o processo pedagógico de reconhecimento à escola para a liberdade para o reconhecimento também da possibilidade e potencialidade que a gente tem dos nossos alunos nas favelas e periferias que muitas vezes são impedidos de chegar na escola porque teve uma operação policial mas que isso muitas vezes não chegam vivos na escola como aconteceu com Marcos Vinícius assassinado no complexo da Maré aos 14 anos então quando falamos de violência na escola a gente tem que fazer duas diferenciações que para mim são fundamentais aí discutir na indicação legislativa dos deputados aqui da casa uma coisa é você falar de segurança na escola de um ponto de vista policialesco de colocar mais armas perto das crianças perto dos adolescentes a outra coisa é você discutir segurança na escola a partir de processos de cultura de paz de pedagogia que enfrente a realidade da violência que temos não só dentro da escola mas ao redor da escola de maneira concreta de maneira responsável de maneira a olhar por exemplo aquele professor aquele diretor aquela merendeira na escola como uma comunidade escolar que podem sim apresentar soluções importantes para os desafios colocados cotidianamente e aqui a gente precisa lembrar a gente teve dois anos enfurnados aí num abismo com a covid-19 desafiando a nossa população foram dois anos que a gente não teve as aulas regulares e que esses alunos estão retomando a um cotidiano de sala de aula que é desafiador desafiador porque quando a gente está aqui defendendo uma cultura de paz tem gente que vai defender uma cultura de morte de ódio de combate ao outro e não a cultura da tolerância do reconhecimento da responsabilidade do reconhecimento também da potencialidade na escola na sua estrutura e aí senhora presidenta eu espero que possamos também fazer aqui o debate sobre o projeto de lei que eu apresentei também tratando disso que cria o programa de enfrentamento à violência contra a escola a ser instituído pelo governo do estado nesse programa senhora presidenta nós trazemos esse conceito de cultura de paz por que isso? porque entendemos que a lógica de superação da violência ela só vai vir a partir do reconhecimento que essa violência combatida com mais violência não trará resultados concretos para a nossa sociedade mais violência não leva segurança para ninguém nem para dentro da escola muito menos para fora da escola então a escola que sempre foi um solo sagrado de potencialidade de reconhecimento da nossa juventude das nossas crianças ali perfilando e se tornando sujeitos políticos nessa sociedade virou também um flanco importante de ódio de cultura de ódio de cultura da eliminação do outro de cultura e tentativa de deslegitimar o outro de ofender os outros então toda a lógica de bullying toda a lógica de tentar diminuir as pessoas foi liberado e foi liberado e liderado nos últimos governos no último governo em especial que tratou a questão das armas para quem quisesse como algo para assegurar a segurança das pessoas quando a gente não viu isso acontecendo a gente viu por exemplo crianças dentro da escola pegando as armas do pai do pai que conseguiu uma arma também com os caques sabe o que é caque? caçador atirador colecionador e quem distribuiu essas armas o governo Bolsonaro no último período a gente teve novos civis armados então sem dúvida nenhuma novos civis armados é sim um problema para as escolas é sim um problema para as mulheres visto que 25% dos feminicídios são por armas de fogo e armas muitas vezes legalizadas então se a gente quer também explorar e trazer o debate sobre a cultura de paz a gente também precisa entender que mais armas não vai ser mais segurança para ninguém isso significa dizer que se tiver alguém armado da escola seja quem for a gente tem um problema concreto e isso não vai trazer e não vai eliminar a possibilidade de novas violências e aí o nosso projeto também fala e traz a perspectiva do desenvolvimento e o compromisso por soluções que sejam pacíficas de conflito estimular a escuta nessa sociedade tão intolerante que não houve o outro porque na verdade o que a gente viu aqui são os donos da verdade dizendo que são a luz a verdade e a vida para tentar te convencer mas você que tem filho na escola sabe do seu coração apertado a cada momento de operação policial mas você que mora na favela e na periferia que é um terço da população do estado do Rio de Janeiro sabe o que é ter um filho muitas vezes tendo a possibilidade de levar um tiro na cabeça como aconteceu ontem em São Gonçalo a caminho da escola o Luiz Davi então a gente sabe que toda a lógica de insegurança pública na nossa sociedade é construída e aí senhora presidenta eu quero falar de orçamento eu quero falar de dinheiro porque prioridade política ela é a prioridade orçamentária desenvolvida para determinado fim a gente teve no orçamento do estado do Rio de Janeiro apresentado pelo governador Cláudio Castro 10.8 bilhão para a segurança pública ou seja para a polícia civil para a polícia militar 80% desses recursos são para pagamento de pessoal os 20% que restam são para a compra de novos equipamentos não são como a gente viu e discutimos aqui no último ano orçamento que privilegiam a inteligência a informação a estratégia a tática para evitar que tiroteios ocorram perto das escolas e que inviabilizam o entorno da escola como aconteceu com Maria Eduarda dentro de um CIEP em Acari que levou quatro tiros comprovadamente dado pela polícia foi a investigação que mostrou isso Maria Eduarda foi morta com quatro tiros na quadra de esporte num CIEP na favela de Acari é disso que a gente está falando aqui não tem possibilidade da gente não ter uma polícia que seja assim reconhecida nos seus benefícios que seja pois não senhora presidente que seja reconduzida também na grã porque quem estava defendendo aqui as viúvas dois policiais éramos nós inclusive apresentando indicação legislativa para que o governador pague essas viúvas porque está querendo também inviabilizar a vida dessas mulheres que tiveram seus companheiros assassinados e que hoje é o governador do estado que diz que a polícia é herói quando atira mas quando morre esse policial deixou de ser herói e a sua família vai viver na miséria porque o governador não quer pagar a grã é sobre isso que a gente está falando então eu concedo a parte ao deputado Yuri por favor deputada Renata não um tempo mais porque o tempo tem dois minutos o tempo esgotou eu vou fazer o projeto e deixo vossa excelência fazer um pela ordem no final porque realmente o tempo esgotou e a gente tem um tempo regimental o tempo da vossa excelência deputada Renata é mas se a senhora pudesse conduzir um pouquinho mais de tempo eu tenho que aprovar a prorrogação eu preciso aprovar a prorrogação eu peço eu gostaria eu gostaria de submeter alguém pediu uma só um minuto deputado Samuel já ou não ao invés de 30 minutos a prorrogação submeto o parlamento do autorizo de prorrogar por mais ao invés de 30 45 minutos para que a gente conclua a pauta e encerre as discussões pessoas que aprovam como estão aprovado deputado Samuel daqui a pouquinho já concedo a fala para vossa excelência porque o deputado Yuri pediu uma parte aqui deputado Yuri cumprindo o regimento e aprovado a prorrogação eu concedo a deputada pedir uma parte só peço que seja breve que o tempo da deputada já encerrou ela precisa concluir senhora presidenta minha companheira deputada Renata Souza a sua fala é muito importante eu queria inclusive valorizando esse espaço de diálogo reconhecer também a importância da fala do deputado Márcio Galberto que com todas as divergências ideológicas que eu possa ter não é uma fala cheia de pirotecnia é a fala de um conservador legítimo que defendeu as suas ideias falou inclusive de concepções filosóficas fez uma análise da sociedade eu espero que quando a gente for falar de educação quando nós formos falar de crianças porque eu também sou pai a gente tem esse tipo de decoro e ao invés de falar de arma de violência de atacar a esquerda de falar do pessoal do PT a gente ouvir um pouco de projeto político pedagógico de comunidades escolares de direitos dos professores que nós no estado do Rio de Janeiro hoje não temos nem o nosso piso garantido de direito dos profissionais de educação como a minha mãe que era merendeira e hoje é inspetora numa escola municipal como a minha tia que faleceu que ficou 45 anos dedicando a vida dela na rede municipal e na rede estadual como professora orientadora diretora de junta diretora geral eu quero ouvir para os nossos estudantes que estavam aqui até agora há pouco o tipo de projeto educacional que envolve esporte e cultura e que ajuda também na prevenção da violência então para debater o texto como ele chegou e o texto tem boas partes mesmo sendo um texto apresentado pela bancada da direita eu quero só lembrar que quem defendeu o fortalecimento das rondas escolares nesse momento de ataque às escolas foi o ministro Flávio Dino que é filiado ao PSB foi ele que chegou e falou vou mandar dinheiro para os municípios e para os estados para ter o policiamento tanto com a polícia militar quanto com a rede civil então a esquerda não foi contra isso em nenhum momento nós tiramos a importância da polícia no processo de investigação inclusive deputada como a senhora colocou bem o ministério da justiça e foi reforçado pela fala da deputada Verônica desarticulou a rede de maldade rápido porque trabalhou com inteligência confiou na polícia federal confiou nas polícias civis então em que lugar a esquerda não defendeu a polícia nesse processo não consegui perceber mas agora eu reforço o que o nosso companheiro também professor Flávio Serafini disse o artigo 4º é inadmissível ah é uma indicação legislativa o governador vai apreciar não importa esse parlamento quando vota qualquer matéria indicação simples ou legislativa ele fala qual é o seu posicionamento ou pelo menos da maioria sobre o assunto e não dá para a gente aceitar que uma criança que segundo o texto diz o seguinte comprometimento da saúde mental ou um adolescente seja encaminhado para a vara da infância com vistas a polícia civil isso quer dizer então que tiver uma criança que a gente está diagnosticando o transtorno do espectro autista de acordo com o texto a gente vai ter que pedir para a polícia investigar a rede social dela para concluir uma mãe e um pai que já estão tendo ali uma mudança na sua vida de cuidar de uma criança com teia vai ter que se preocupar com a possibilidade da polícia civil investigar a rede social de uma criança com autismo uma criança em depressão que precisa do apoio do que nós sempre defendemos psicólogos e assistentes sociais inclusive o texto cita isso por isso que eu falei que o texto é bom também em algumas partes simplesmente vai ter o seu facebook seu instagram olhado pelas forças de segurança que tem outro trabalho para fazer porque ela está depressiva e aí eu encerro mesmo minha companheira Renata Souza lembrando que nenhuma violência nasce de dentro da escola infelizmente reproduzem a violência da sociedade e aqueles que defendem uma cultura armamentista aqueles que defendem uma sociedade resolvida no conflito e na bala contribuem para que os muros e as portas pedagógicas das escolas fiquem escancarados e sejam transpostas por esse tipo de prática violenta na sociedade então parabéns pela fala e que a gente possa resolver esse problema e nós não vamos resolver fazendo pirotecnia com discurso sério em respeito aos nossos filhos exatamente Renata para concluir concluindo senhora presidenta não só para dizer que nós da esquerda comprometida com a educação com o processo pedagógico defendemos uma cultura de paz defendemos a escola com a potencialidade dos nossos alunos pagamento dos nossos professores para que os nossos professores também sejam reconhecidos na sua dignidade humana que a gente possa ter essa escola que garanta espaços de debate também com os pais e mães e responsáveis pelos alunos a gente defende a escola dessa maneira e não numa lógica perseguidora de alunos não numa lógica que vai colocar mais armas dentro da escola ao invés de proteger a gente vai estar gerando situações conflituosas perseguições ainda até pela polícia de alunos então a gente precisa pensar numa cultura de paz e nós temos um projeto e queremos que esse projeto seja apreciado também por essa casa e aí senhora presidenta discutir daqui o conteúdo porque nós temos conteúdo para apresentar ao invés de ficar numa lógica direita e esquerda mas eu só queria lembrar porque aqui foram feitas graves graves tentativas de desabonar a esquerda em especial o pessoal inclusive chamando o pessoal como partido da droga mas foram 39 quilos de cocaína que foram encontrados na comitiva do presidente Bolsonaro em 2019 mas a gente precisa lembrar não senhora presidenta concluindo exatamente a gente precisa lembrar que o deputado aqui que me antecedeu que gosta de vociferar que gosta de se mostrar a pessoa mediadora mas que de mediador não tem nada esse cara o partido dele o presidente do partido dele está preso porque atirou de fuzil em cima na polícia federal jogou bomba na polícia federal então olha quem é criminoso olha para o presidente do seu partido quebrador de placa de Marielle muito obrigada presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do Vecida sim emendada projeto de lei número 4981A de 2021 do deputado Samuel Malafaia que cria o programa estadual craque na escola craque no esporte no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões constituição e justiça educação esporte lazer assunto de criança adolescente da pessoa idosa orçamento finanças fiscalização financeira em controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente é favorável as emendas parecer favorável as emendas números 5 e 6 favorável com subemenda as emendas 2, 4, 7 e 8 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo a presidência defere o pedido vossa excelência pela comissão de educação deputado Alain Lopes favorável as emendas número 1, 2, 4 e 6 favorável com subemenda emenda número 3 e contrário as emendas número 5, 7 e 8 pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH deputada Índia Armelal a Índia estava aqui está aqui senhora presidente online o presidente Carlinhos BNH pediu para representar que eu sou membro efetivo e a comissão é contrária a emenda 1 favorável as demais emendas comissão do esporte tá pela comissão de assuntos da criança adolescente idoso deputado Munir Neto segue a CCJ deputado obrigada deputado Munir pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Douglas Rua deputado Carlos Macedo deputada Renata Souza perdão deputado Renato Miranda que eu olhei para Renata vi Renata deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputado agora deputada Renata Souza pela comissão de orçamento financeira financeira e controle é um substituto senhora presidenta vou acompanhar o parecer da comissão de esporte com os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputado obrigado colega Samiel lei número 365 de 23 de autoridade deputada Marina do MST a proposta foi retirada de pauta a pedido da autora nada mais havendo a tratar passa-se na ordem do dia passa o expediente final com o primeiro orador escrito nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental ela senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente vou voltar ao tema que discutir aqui no expediente inicial porque eu estou profundamente preocupado senhora presidente com o substitutivo que será votado na Câmara Federal ao projeto de lei complementar 93 de 2023 que institui o regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade econômica do país popular projeto de lei complementar da âncora fiscal hoje denominado arcabouço fiscal esse arcabouço fiscal senhora presidente é mais um pacote das maldades mais um pacote das maldades custa-me crer que a mensagem do executivo tenha merecido um substitutivo desta qualidade porque os únicos punidos nesse substitutivo não são os gestores das contas públicas será o conjunto do funcionalismo público porque esse substitutivo 93 de 2023 será aplicado em todas as unidades da federação e senhora presidente os gatilhos colocados nesse substitutivo pelo relator deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia já teve o acordo patrocinado no colégio de líderes será votada possivelmente amanhã a urgência e aprovada a urgência ninguém fará mais emendas e o substitutivo será aprovado eu não consigo entender como há um debate aqui no parlamento entre dois extremos que acordam com um projeto desse não consigo acreditar os gatilhos são inadmissíveis o que está previsto no projeto senhora presidente se as metas não forem cumpridas no primeiro ano depois de aprovar o PLC fica proibido o que no primeiro ano criação de cargos empregos ou função que implique aumento de despesa consoante o inciso segundo do artigo 167A da Constituição Federal o artigo 167A da Constituição Federal nasceu da emenda constitucional número 109 de 21 do governo Bolsonaro feito pelas mãos da Câmara Federal e do ministro neoliberal da economia ultra radical ultra liberal o senhor Paulo Guedes e nesse substitutivo o inciso segundo exatamente do artigo 167A da Constituição proíbe se a meta não for cumprida de criação de cargos emprego ou função que implica aumento de despesa mas não acabou também proibiria a alteração na estrutura de carreira que implica aumento de despesa plano de cargos de salários não isso está escrito no inciso terceiro do artigo 167A exatamente da emenda constitucional do governo Bolsonaro Paulo Guedes Câmara Federal e isso está onde está no artigo sexto do substitutivo mas não acabou também ficará proibida a criação ou majoração de auxílios auxílio educação auxílio transporte não pode majorar nada o executivo falha quem paga é o funcionário isso está escrito aonde no inciso sexto do artigo 67A da emenda constitucional 109 de 21 Paulo Guedes Câmara Governo Bolsonaro e qual é a compensação pelo menos tem uma reajuste de despesas obrigatórias fica proibida a exceção do salário mínimo mas deputado Iuri se no segundo ano a meta fiscal não for cumprida continua todas as proibições anteriores do primeiro ano e acrescenta ainda é proibido aumento e reajuste de pessoal inciso 1 do artigo 167A da Constituição Federal que origina-se da emenda constitucional 109 de 21 do governo Bolsonaro Paulo Guedes além do mais fica proibida a admissão de pessoal contratação inciso 4º da respectiva emenda constitucional e parme senhora presidente por último fica proibida a realização de concurso público inciso 5º da emenda constitucional 109 de 21 retratada pelo artigo 167A então o arcabouço fiscal nada mais é como uma reafirmação da emenda constitucional 109 de 21 aí alguém pode dizer assim mas se cumprir as metas revoga-se as medidas se cumprir mas se não cumprir paga o funcionalismo público ah mas tem ali uma brecha no parágrafo segundo do artigo 6º que diz que se não cumprir poderá ter uma mensagem do presidente da república para propor alguma alteração enquanto isso paga o funcionalismo público eu quando li e fui verificar entrando evidentemente no site do congresso nacional especificamente da câmara federal no início eu achei que eu podia não estar entendendo mas é a pura verdade o ganho e eu reconheço o ganho o salário mínimo está livre do teto e também o bolso da família mas trocar a punição a punição dos gestores para punir o funcionalismo público não dá para entender aliás eu já não consigo entender muita coisa já faz muito tempo e tempos mais difíceis virão porque ao aprovar esse PLC vai ter que mexer por causa do regime de recuperação fiscal no teto de gasto dos estados e eu espero que o parlamento fluminense não queira entrar nesse engordo senhora presidente então queria trazer essa questão evidente que ainda não está votado mas é o substitutivo e vamos ver qual é o comportamento da câmara federal com a senhora da parte ao deputado Iuri por favor obrigado eu não vou tentar nem acompanhar o nível do seu debate mas é importante essa discussão fiscal quando a gente olha pela ótica dos servidores públicos isso causa um desdobramento que vai impactar na própria previdência porque a gente começa também a fazer um afunilamento da contribuição dos servidores porque se você parar de fazer concurso público menos servidores ativos logo isso também vai dar um problema inclusive reproduz em municípios que tem regime próprio porque você cria uma cultura de fazer com que esses estados e municípios para não serem punidos eles começam a precarizar a mão de obra daí vem o RPA vem contratação temporária e uma série de medidas então a fala de vossa excelência é perfeita é uma fala à esquerda do governo federal mas muito condescendente com o que o PT está defendendo inclusive o próprio relator ontem deu entrevista na Globo News dizendo isso que o Partido dos Trabalhadores tem se posicionado firme ou uma boa ala do Partido dos Trabalhadores contra esses dispositivos da Caboço Fiscal então quando o senhor coloca aqui que o parlamento tem dois extremos eu acho que o senhor está no extremo da esquerda com a gente lado a lado eu até sempre pretendo estar deputado sempre pretendo estar mas eu não eu não me afasto dos conceitos do que eu defendo do que seja o estado de bem-estar social e o país não é só a união isso aqui é uma é como fosse uma cadeia improdutiva porque pega as 27 unidades federativas e vão pegar todos os municípios porque se o estado não cumpre ele fica livre para reajustar salário mínimo não porque ele não tem nada a ver com salário mínimo ele consegue até liberar não regional não vem mensagem nunca o começo regional está estagnado desde 19 desde 19 ele conseguiria livrar o supera-rio mas se só está em vigor até 31 de dezembro acho que foi para o red lei da deputada Renata Souza que prorrogou e que devia ser uma política permanente e no restante isso está de acordo com o que quer o tesouro nacional e o regime de recuperação fiscal punir o funcionário o que não dá certo nesse país a culpa do funcionalismo público isso é um blefe isso é uma falta de consideração de respeito para não falar palavras mais fortes o país não dá certo muitas vezes a responsabilidade são dos gestores sejam de que partido forem e não do funcionalismo que cumpre o ritual da sua produção e não tem como ter educação saúde segurança pública sem funcionário público concursado qualificado e justamente remunerado muito obrigado senhoras e senhores nossa moradora escrita no nome deputada renata souza a vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Sra. Presidenta, muito importante o debate que o deputado Luiz Paulo fez aqui e eu quero aproveitar também as mudanças fiscais que nós tivemos no nosso país e saudar o governo Lula por ter enfrentado um debate que foi central, inclusive foi central lá na campanha de tirar toda a paridade com relação à venda do petróleo. E aí, quando retira a paridade, você tem a possibilidade de importar, obviamente, gás, petróleo, gasolina, enfim, todos os seus derivados a custo do real e não do dólar. Então, tirar a dolarização da economia da Petrobras foi um acerto importante. Isso vai demonstrar no valor do gás de cozinha, no valor dos combustíveis no nosso Brasil e não precisou de tentativa de escamotear toda uma situação, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com a redução do ICMS sobre a gasolina e que nós estamos perdendo, ano a ano, o equivalente à venda de uma CEDAI. Ou seja, nos próximos anos, nós temos um abismo fiscal e orçamentário no estado do Rio de Janeiro, porque, por óbvio, a CEDAI foi vendida a 22 bilhões, mas nós estamos deixando de arrecadar, ano a ano, quase 22 bilhões. Ou seja, nós estamos em um abismo. E, obviamente, que quando o presidente Lula e o presidente da Petrobras adiantam um debate tão fundamental e importante, que é tirar a dolarização do custo do petróleo, a gente tem aí a possibilidade de você ter gás de cozinha num preço justo e também a gasolina num preço justo. Então, esse é um elemento importante da nossa economia e a gente precisa saudar ao governo Lula por isso. E aí, senhora presidenta, quero dizer aqui que hoje estive na cidade de São João de Meriti, no Hospital da Mulher Eloneida Sturdat. Nós fizemos lá a primeira visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, justamente no hospital que teve nos últimos meses notícias aterrorizantes e apavorantes com relação à saúde reprodutiva das nossas mulheres. Mas não só isso, a gente precisa lembrar do anestesista que estuprou uma mulher dentro desse hospital após o parto e, inclusive, deu doses cavalares de anestesia justamente para que ela não acordasse no ato do estupro. A gente também teve, nesse mesmo hospital, uma situação agora mais recente de uma passista, transista, que foi fazer uma retirada de mioma, o nome dela é Alessandra, inclusive, pude conversar com ela, e ela teve uma complicação, foi para outro hospital e perdeu o braço. Então, é um hospital que hoje tem notícias que pouco nos agrada, que demonstra uma situação preocupante com relação ao seu cotidiano. E nós estivemos lá com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, apurando também, levantando, perguntamos sobre a sindicância relacionada a esses casos. Nós fomos atendidos diretamente pelo diretor Abraão, que nos mostrou toda a instalação do hospital. E fiquei muito surpresa, deputado Yuri, porque faço visitas cotidianas a maternidades e a hospitais. E eu fiquei surpresa com a estrutura física do Hospital Eloneida Estúrdas, que tem ali a possibilidade, sim, de fazer um bom trabalho, de entregar condições para que essas mulheres saiam ali com a sua saúde reprodutiva assegurada. Mas teve um outro elemento que muito me preocupou, que é com relação ao banco de leite do hospital. Está completamente desguarnecido. Nós precisamos, deputada Tiaju, de campanhas permanentes para o aleitamento, para a doação de leite materno, justamente para que possa garantir que o banco de leite, dentro das maternidades, funcionem de maneira concreta. Então, eu fiquei muito preocupada com relação ao banco de leite. Outra preocupação é com relação ao banco de sangue. É claro que depende do hemorrho, enfim, de doações de sangue na nossa sociedade. Isso caiu em descrédito, e isso é um absurdo. Nós precisamos que todos aqueles e aquelas que possam doar sangue cheguem no Hemorrho e façam essa doação. E lá no Hospital da Mulher, nós também encontramos uma situação precária, um mínimo do mínimo, no reservatório de sangue para uma mulher que possa vir a precisar. Então, nesse sentido, deputada Tiaju, foi uma visita importante, porque nós encaramos os problemas colocados ali, mas nós também pôs apresentar uma série de questionamentos para que o hospital nos responda, para que a gente possa fazer um relatório concreto. Esses questionamentos serão feitos também nas outras maternidades, nos outros hospitais da mulher, que nós visitaremos em todo o estado do Rio de Janeiro, justamente para que a gente possa fazer um retrato, uma análise, uma reflexão sobre os hospitais da mulher e o que significa isso para a saúde reprodutiva das nossas mulheres. Então, foi uma ainda importante a São João de Miriti e a gente está de olho nas coisas acontecendo ali. Uma outra visita que eu fiz essa semana, deputada Tiaju, foi a cidade de Teresópolis. Estive lá, deputado Yuri, na favela do Rosário, que sofreu lá atrás, em 2010, 2011, uma situação gravíssima com relação às enchentes em Teresópolis. Muitas casas lá foram condenadas, inclusive foram apontadas pela Defesa Civil com dificuldade de, enfim, de, obviamente, não ter condições daquelas pessoas morarem ali. Houve várias tentativas, inclusive, condenando aqueles imóveis, mas as pessoas que tiveram algumas tentativas, por exemplo, de acesso ao aluguel social, teve problemas. Então, o aluguel social, metade é custeado pela prefeitura de Teresópolis e a outra metade é custeada pelo governo do Estado. E a gente pôde ver que muitas pessoas não conseguem atualizar o aluguel social. Então, o aluguel social é retirado. Então, essa pessoa teve a casa demolida, porque estava condenada, e depois ela perde o aluguel social. E aí, sabe o que está acontecendo, Yuri? As pessoas estão voltando para a área de risco, de novo morando em uma situação de precariedade, porque não tem outra opção de morar senão na rua. Então, as pessoas acabam virando, numa lógica, num círculo, tão, uma bola de neve, numa situação de extrema vulnerabilidade. Muitas mulheres, muitas crianças, muito idosas, o Rosário, que fica no complexo de São Pedro, em Teresópolis, tem ali a sua manutenção desde a década de 60. Então, não é possível que os governos, tanto municipal quanto estadual, não olhem a dignidade humana dessas pessoas. E aí foram prometidas, lá atrás, 140 apartamentos para alocar essas pessoas. Isso há 10 anos atrás. Esses apartamentos não chegaram. Agora, de novo, anunciaram 100 apartamentos, ou seja, menos do que era naquela época. E não tem qualquer previsão de entrega. Então, a situação ali é dramática. Eu que presidi a Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Aqui na Assembleia Legislativa, nos últimos dois anos, pude ir na favela do lixão, na favela do lixão, na favela do Fischer, que é uma favela que tem um lixão, onde as pessoas sobrevivem do material reciclado, retirado dali, e nós vemos uma situação de completo abandono. Então, ir a Teresópolis é também dar a condição dessas pessoas apresentarem as suas demandas para a Assembleia Legislativa. Então, deputado Yuri, a região serrana que sofre, e vossa excelência, é de Petrópolis, sabe o quanto que essas tragédias poderiam ser evitadas. São tragédias também previsíveis. Não há nenhuma obra hoje de contenção daqueles morros e nós temos uma situação de precariedade. Então, eu estou trazendo esse elemento aqui para vocês. Dia 16 de maio. Vamos esperar acontecer uma nova tragédia para algo ser feito pelas pessoas que vivem no Rosário? É isso mesmo? Vamos esperar uma nova tragédia acontecer em Petrópolis para que as pessoas sejam tratadas com dignidade e tenham acesso a uma. Fala a algo que seja conclusivo. Porque se essas pessoas dedicaram a sua vida toda, conseguiram construir aquela casa, aquela casa foi condenada, o mínimo que teria que ter imediatamente era uma verba indenizatória para que essa pessoa pudesse, ela comprar uma outra moradia e construir a sua vida. Agora, o governo vai lá, promete uma casa, paga um aluguel com data de validade, um aluguel social com data de validade, nem na favela, nem na favela você consegue alugar uma casa por 500 reais. Então, é uma vergonha. Então, dão um aluguel social, retiram sem explicação, e essa pessoa tem que voltar para a área de risco. Então, é uma bola de neve que continua a perseguir a região serrana, e nós temos acompanhado aqui, e o papel, deputado Yuri, de vossa excelência, é muito importante nesse sentido, porque nós reconhecemos o quanto o Rio de Janeiro é riocentrista nas suas ações. E, por isso, que ir para o interior, ir para a região serrana é fundamental para que a população da região serrana também tenha voz e tenha vez aqui no Parlamento. Então, que nós possamos prosseguir cobrando o governador do Estado, que tem responsabilidade com relação a isso, mas também a prefeitura local, e aí nós já vamos enviar ofícios para a Secretaria de Habitação, nesse sentido, mas não só, oficiaremos também a própria prefeitura, que é parceira do governador, são do mesmo partido, e, infelizmente, não atuam junto para resolver o problema da população mais empobrecida de Teresópolis. Então, deixar aqui essas minhas reflexões. Não sei se quer fazer uma parte, deputado Yuri. Está bom. Então, entender que a importância hoje é a urgência para que essas pessoas tenham garantido uma moradia digna, para que essas pessoas possam ter a sua sociabilidade respeitada, porque retirar aquela pessoa dali e colocar longe é que ela vai ter um problema com relação à escola dos filhos, vai ter um problema com o emprego que ela tem ali ao redor do bairro ou no bairro próximo. Então, precisamos prever com o mínimo a dignidade humana dessas pessoas que estão sendo completamente vilipendiadas. Então, fica aqui o meu abraço à população de Teresópolis. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Deputada Renata, eu pediria para a V. Exª assumir aqui a presidência. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Filipe Pobel. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares e quem nos assiste pela TV Alérgica. Presidente, o ex-prefeitinho de Maricá usou as redes sociais para cometer ataques homofóbicos contra a minha pessoa, a pessoa do presidente Bolsonaro e do prefeito de Itaboraí, Marcelo de Larola. Ele tem essa mania de atacar as pessoas quando se depara com a iminente derrota nas urnas. Assim foi. Na eleição passada, na eleição presidencial, a qual nós ganhamos nos dois turnos com o presidente Bolsonaro e Maricá, ele usou as redes sociais para atacar a todos nós, bolsonaristas. E agora não faz diferente. Não faz diferente porque o castelo de areia dele vai desmoronar. Vai desmoronar. com um discurso homofóbico me atacando, usando de uma histeria, um discurso criminoso, até porque homofobia é crime. Ele usou as suas redes sociais para emitir diversos ataques à minha pessoa, ao presidente Bolsonaro e ao prefeito, meu amigo, Marcelo de Larola. Mas o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Está sendo criticado pela base do seu partido, pelos filiados do seu partido e pela comunidade. A comunidade que defende os homossexuais. Está sendo muito criticado. Ainda agora, uma deputada do PT, ou melhor, do grupo, do ex-prefeitinho de Maricá, aquele que tem a voz fina, voz de tacara rachada, voz de gazela, voz irritante, estava aqui falando sobre publicações em internet sociais que visam denigriar em mais das pessoas. E eu não vi a deputada do PT se manifestar contrário ao vice-presidente nacional do PT. Dois pesos, duas medidas. Agora aqui, ex-prefeitinho de Maricá. não seria demérito algum se eu fosse homossexual. Não seria demérito algum. Demérito é roubar. Demérito é ter relações obscuras com traficantes como o senhor esteve no coração do complexo da Penha desfilando numa garupa de moto onde nem o blindado consegue chegar. E pasmem povo maricaense refrescando a memória de vocês no dia seguinte Maricá sofreu um intenso ataque do Comando Vermelho. Coincidência? Ex-prefeitinho explica a população você um dia está no coração do Comando Vermelho desfilando na garupa de uma moto. E no dia seguinte ex-prefeitinho Maricá recebe violentos ataques do Comando Vermelho. Fica aqui o meu repúdio a sua fala preconceituosa até porque vocês enchem a boca para dizer que o amor venceu o ódio. O amor venceu o ódio. você e sua trupe são verdadeiros hipócritas nojentos. Vocês nos acusam do que vocês são. Vocês nos acusam do que vocês são. essa é a prática nefasta da esquerda. Essa é a prática nefasta da esquerda. Tudo isso esse esterismo desse ex-prefeitinho de voz fina foi porque o presidente Bolsonaro anunciou e declarou apoio a nossa pré-candidatura a prefeito de Maricá. Está desesperado desprefeitinho deve estar muito desesperado porque a mamata de vocês vão acabar. A mamata do PT em Maricá vai acabar. População de bem conservador em Maricá não querem mais vocês na nossa cidade. Cidade essa que sustentou bancou financiou o PT tem em todo o país enquanto vocês ficaram fora do poder. Chega população de Maricá o royalty é um bem finito e uma hora vai acabar. E Maricá vai viver de quê? De pão e circo que é o que eles fazem. Maricá não tem uma grande indústria não tem uma grande empresa. eles transformaram Maricá num cabide de emprego onde as pessoas vivem submissas às ameaças de vocês. Vocês não valorizam o empresário local da cidade. Vocês não valorizam os empresários de Maricá. A maioria dos empresários que fornecem que trabalham na cidade na prefeitura são de fora do município porque vocês visam negócio vocês visam grana. De uma coisa eu tenho certeza população maricáense eu tenho certeza que vocês não querem que a cidade perca a sua essência interiorana que já está perdendo com esses ataques com a violência mas nós podemos dar um basta nisso. Vocês viram onde o ex-prefeitinho de voz fina estava desfilando o que ele defende. É isso que você quer para Maricá porque se ele retornar à prefeitura esses bandidos vão junto para lá vão acabar com a nossa cidade. E ele o ex-prefeitinho de voz fina vulgo Quaquá tem dois pesos e duas medidas atacou diversas vezes o deputado do partido dele da nossa cidade de Maricá o deputado Renato Machado atacou e jogou nas costas incriminando Renato o deputado Renato Machado de ser o mandante das mortes em Maricá do repórter do jornalista Romário Barro do jornalista Robson de Ouro do vereador Ismael do seu filho o Quaquá diversas vezes nas suas redes sociais insinuou que o mandante do crime é Renato Machado deputado aqui nessa casa e agora população faça uma análise estão os dois juntos estão os dois juntos chegou a hora de você começar a analisar de uma coisa eu tenho certeza se essa quadrilha que está instalada em Maricá não só aí por meio de nossas denúncias pelos processos que lá tem no Ministério Público não tenho dúvidas que na próxima eleição nós vamos tirar esses bandidos da nossa cidade muito obrigado deputado Yuri está inscrito vossa excelência tem 10 minutos do tempo regimental muito obrigado minha companheira deputada Renata Souza bom são muitos assuntos mas vou tentar ser breve priorizando alguns deles primeiro agradecer a todo o povo de Petrópolis que me recebeu como sempre de braços abertos na volta do nosso gabinete de rua eu tenho essa prática de colocar um gabinete na rua antes mesmo de ter mandato antes de ser vereador antes de ser deputado e agora completando esse terceiro mês na LERJ com retornar com essa nossa atividade de prestar contas nas ruas em frente aos terminais nas praças junto ao povo escutando as demandas e também trazendo aquilo que está acontecendo aqui na Assembleia às vezes a LERJ parece muito distante para o povo que está nas cidades em especial do interior por conta da dinâmica da vida às vezes a prefeitura a Câmara Municipal tratam de assuntos que estão mais próximos do dia a dia dessas pessoas e aí quando a gente volta com o gabinete de rua a nossa tentativa é poder dar mais transparência e escuta fizemos em Petrópolis hoje no Terminal Rodoviário do Centro vamos manter algumas outras ações também em Petrópolis nos outros terminais nos bairros gabinete de rua roda de conversa mas também ainda nessa semana vamos chegar em outras cidades Areal Três Rios Teresópolis Paraíba do Sul Friburgo na capital também São João de Miritim então o gabinete de rua vai passar por uma caravana das cidades onde o nosso mandato popular vai levar as nossas lutas e também agregar mais lutas que estão acontecendo nesses territórios e aí falei sobre a nossa tentativa de instalar nessa casa a CPI da Enel para que em 2026 quando for discutida a renovação desse contrato de concessão nós possamos cobrar a conta dessa concessionária covarde que deixa o estado do Rio no escuro que faz com que comerciantes percam suas mercadorias que faz com que mães e pais que precisam cuidar do medicamento dos seus filhos de maneira refrigerada fiquem desesperados por 72 uma semana 72 horas uma semana por conta de não terem energia na sua casa para poder conservar que deixa as pessoas no escuro trazerem segurança para vários bairros e comunidades mas na hora de fazer o corte daquele que teve que atrasar a sua conta porque não foi feito o projeto de tarifa social porque a pessoa está com dificuldade na crise econômica rapidinho mandam lá cortar a luz da pessoa porém quando tem que religar é sempre essa demora porque não fizeram investimento porque não tem plano de contingência porque não tem respeito com o consumidor e com o cidadão fluminense então além do pedido da CPI a gente também apresentou nas ruas hoje o nosso projeto de lei que estipula 12 horas para o religamento em caso de qualquer tipo de ocorrido de evento climático chuva, ventania e tudo mais essas empresas recebem muito dinheiro elas precisam ter um planejamento e o número de trabalhadores e equipamentos necessários para fazer o religamento mesmo perante qualquer tipo de adversidade falei também sobre o Super RJ bandeira que minha companheira Renata Souza sempre esteve ao lado a gente protocolou projeto nessa casa para que quem recebe o Bolsa Família também possa garantir o benefício o Super RJ precisa ser permanente em vários municípios nós temos programas de transferência de renda de combate à fome ao qual é possível acumular o beneficiário do Bolsa Família com esses programas municipais então eu não consigo entender após o amadurecimento do Super RJ que veio no escopo da pandemia que foi prorrogado pelo esforço da companheira Renata Souza e do conjunto desse parlamento perante as calamidades como vivemos em Petrópolis esse programa de política pública precisa agora se tornar permanente porque a urgência da fome se mantém o Rio de Janeiro tem 3 milhões de famintos a gente nas cidades percebe que muitas prefeituras não conseguem ter o seu próprio programa de transferência de renda e por mais que agora a gente tenha um governo federal que investe de fato no Bolsa Família investe principalmente para que as mulheres as mães tenham ali o poder de receber esse benefício nós sabemos que a crise econômica ainda está aí e que essas famílias não podem perder nenhum benefício seja o municipal como a gente tem em Petrópolis o cartão imperial seja o Super RJ ou inclusive o próprio Bolsa Família essas políticas são articuladas por isso que existe o Cadastro Único o Cadastro Único então apresentamos projeto para que o governador cumpra o pagamento na hora certa não dá para você receber o Super RJ de março em maio e pular em o mês de abril e que principalmente se tem informações porque o que acontece hoje é que o governo do estado não fala para as pessoas se elas vão ter direito ou não ao Super RJ e aí tem gente que tem o Bolsa Família que está recebendo ainda tem gente que tem o Bolsa Família que não está recebendo e recebeu informação que não pode receber o Supera porque tem o Bolsa Família aí tem outros que receberam uma vez o benefício e nunca mais receberam a gente tenta informação para saber quantas famílias ainda estão ativas no programa e não temos esse tipo de informação em Petrópolis quando era época de eleição foram distribuídos lá para a Prefeitura mais de 30 mil cartões hoje eu conversando com dezenas e centenas de famílias por dia por semana eu vejo que esse número caiu ao menos pela metade mas como não tem transparência e não tem nenhum tipo de informativo correto a gente fica percebendo que na verdade o que o governo quer é contingenciar o dinheiro do Super RJ para deixar chegar no final do ano tirando as famílias e acabar com o programa porque não é prioridade do governador não é a prioridade combater a fome não é a prioridade garantir um único programa de transferência de renda que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro então falei isso em praça pública e a gente vai continuar lutando companheira Renata Souza para que o Supera continue e essas famílias recebam é muito importante principalmente para as famílias do interior que a gente tem um prejuízo do desenvolvimento econômico social porque as grandes oportunidades ficam na região metropolitana ficam na capital nós temos um esvaziamento industrial do estado do Rio nas últimas décadas isso ainda não está sendo debatido com profundidade por mais que essa casa fale do polo industrial da saúde fale da economia do mar e a gente tem bons parlamentares que estão pensando nesse futuro a questão fiscal do estado do Rio nós não temos ainda um plano de desenvolvimento concreto em ações práticas do governo do estado para poder superar tanta desigualdade então não tem essa se não dá emprego não dá oportunidade tem que garantir a comida na mesa tem que garantir o prato cheio para que ninguém passa fome então falei da Enel falei do Super RJ e aí como estava em frente ao terminal rodoviário falei também do problema do transporte público que é inaceitável em qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro inclusive aqui na nossa capital nós perdemos a senhora Bernadette Augusto dos Santos de 82 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro porque ela foi projetada para fora do ônibus em movimento e morreu alguém perdeu uma mãe alguém perdeu uma avó alguém perdeu uma vizinha alguém perdeu um amigo uma irmã porque o transporte público no estado do Rio de Janeiro é um negócio mafioso e deixa carro sucateado na rua deixa o motorista sozinho para lidar com esse tipo de coisa porque tiram os cobradores por mais que os sindicatos briguem o sindicato da capital inclusive recebi representantes aqui do sindicato rodoviário da capital no meu mandato entraram na justiça ganharam no tribunal regional do trabalho e até agora não foi executada a ordem judicial de retornar com os cobradores porque não é o discurso da mecanização da automatização do trabalho que tem que ser feito é o discurso e o debate da segurança e da acessibilidade o cobrador é um trabalhador que além de receber a tarifa no valor em dinheiro ah mas está chegando a bilhetagem eletrônica beleza mas para além disso ele tem uma importância de ajudar a pessoa com deficiência a entrar no carro porque também alguns meses atrás uma mulher cadeirante foi projetada para fora do carro uma outra jovem se eu não me engano na Gávea a outra na Vila Valkyrie foram projetadas para fora do carro eu tenho certeza que se tivesse um profissional ali porque os rodoviários são responsáveis isso não aconteceria ele ia se certificar da porta ele ia garantir a entrada com acessibilidade para o idoso e para o deficiente ele ia poder ficar atento enquanto o motorista está dirigindo é inadmissível ter o código de trânsito brasileiro que você não pode dirigir e comer uma banana ao mesmo tempo você perde ponto na carteira e o cara poder dirigir cobrar, contar e devolver troco essas empresas são covardes essas empresas são covardes aí lá em Petrópolis a garagem da empresa pegou fogo de duas empresas porque é cartel o cara é dono de duas empresas e eu avisei ó, está fazendo manobra na rua está expondo o rodoviário está causando trânsito na via pública porque o cara pegou duas garagens e transformou em uma foi lá e pegou fogo era óbvio um monte de cacareco enfurnado os mecânicos reclamando que não tinha material para trabalhar a empresa agora conseguiu uma recuperação judicial conseguiu argumentar que está falida óbvio por que não entregou a concessão? por que recorreu no tribunal de contas e na justiça quando foi obrigado a ter processo licitatório e vocês foram lá e conseguiram derrubar? isso é um absurdo vão esperar mas quantas pessoas morrerem? quantas idosas serem projetadas para fora dos carros quantos rodoviários ficarem expostos porque você acha que esse rodoviário que estava dirigindo um carro com porta quebrada e a dona Bernadette voou metros para fora dormiu tranquilo? dormiu tranquilo? mas o empresário de ônibus dormiu tranquilo ele pega o dinheiro dele e bota no exterior aí vai pedir recuperação judicial carro quebrado falta de cobrador descumprimento de decisão judicial por isso que eu fui ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a dupla função em Petrópolis no Rio nas cidades como um todo então assim a gente precisa estar ao lado do movimento sindical da categoria dos usuários porque esse modelo de transporte público no estado do Rio de Janeiro está insustentável virou questão de segurança segurança de milhões de passageiros que estão morrendo em carros quebrados em carros que matam usuários e que ferem rodoviários então presidenta vou continuar fazendo essa disputa no campo da justiça vou continuar denunciando vou continuar me unindo às paralisações e às greves dos trabalhadores rodoviários e espero que a gente consiga porque está tendo um debate federal de um marco do transporte público e quando se desdobrar nesse parlamento eu espero que a gente consiga a maioria para quebrar esse cartel que aqui no estado do Rio de Janeiro se chamava FETransport mudaram de nome para fazer um rebranding de marketing mas não mudaram as práticas porque se fosse ruim para a FETransport e para as empresas de todas as cidades do estado do Rio eles devolveriam a concessão o empresário ou comerciante quando vê que não está ganhando dinheiro que não está valendo a pena e que aquele negócio está ruim ele faz o que? não quero mais estou perdendo o meu capital estou perdendo o meu investimento mas as empresas de ônibus não porque tem gente conivente nas três esferas nas três esferas da república nos três níveis da república com esse tipo de prática agora vai pedir recuperação judicial enquanto está mandando o trabalhador embora enquanto está matando gente nos seus carros sucateados isso é um absurdo e a gente não vai permitir vamos lutar até o final não temos medo de gente poderosa muito obrigada deputado Yuri muito importante quando você está trazendo a questão do transporte público aqui no Rio de Janeiro deixar aqui a minha solidariedade a senhora a família da senhora Bernadette inclusive ela estava com uma acompanhante e essa mulher também foi projetada e sofreu traumatismo crâniano então a gente sabe que a política da morte é exatamente isso a necropolítica como diz Bembe se não mata na ponta do fuzil deixa morrer sem acesso à saúde sem acesso à comida ou num ônibus sucateado então é assim que ocorre também toda essa política que vai inviabilizar a vida das pessoas então a gente está acompanhando muito de perto e isso também acompanhando a questão do Super RJ inclusive nosso mandato está fazendo um levantamento sobre os dados concretos com relação ao não pagamento com relação a todo o processo também de falta de transparência justamente para que a gente possa ter provas robustas do quanto o governo está sendo omisso e negligente diante do principal programa de transferência de renda do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido é fundamental que essa casa esteja atenta então muito obrigada deputada Yuri em não havendo mais orador ou orador inscritos a presidência encerra a presente sessão e aí Obrigado.